13 pessoas, passou, tem o PT de pessoas aqui, vamos começar porque não vai ter golpe Fora Dilma, não vai ter golpe Deixa eu ligar aqui a cena da live stream em si Vai ser basicamente assim que vai funcionar, vocês vão ver ali a telinha, no caso aqui, do Unity E olha só, olha só quanto carrinho maneiro Olha quanto carrinho legal, olha lá, muito carrinho maneiro pro Miguel brincar Tô feliz, o Miguel também, ele gostou de todos, todos os carrinhos estão aí pra gente poder fazer nossa brincadeira Tô mostrando o comentário de vocês, aí não pode, tem que mostrar os comentários de vocês Aê, oi, apareciam os comentários, apareciam os comentários, olhei, olhei lá O MarlonxD3 perguntou quem é amigas-migas e meu filho, cara Ele tem 3 anos de idade, muito bagunceiro, foi pra escola agora há pouco E eu tô aqui em casa de férias essa semana, até a semana que vem eu tô de férias também E por isso que eu tô fazendo esse joguinho pra ele, tô aproveitando o meu tempo de, 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 de descanso Pra fazer um joguinho show de bola, show de bola, show de bola Vamos lá, vamos dar mais uma lindinha aqui, deixa eu ver quem mais chegou aqui na live O Jonathan Henrique chegou e fala, Bruno, sou seu fã, então seja bem-vindo aí à live Jonathan Henrique Mas quem... O Devon, eu entendi a referência do PT O Wesley Gordano vai ter golpe, vai ter impeachment Impeachment Cara, assim, realmente, tá, despedalada, é, o Petrolão, um monte de coisa A Dilma tá mais queimada do que tudo Principalmente aquela parada lá do Lula, dela, né Pô, o Lula, o Lula, eu vou mandar os documentos pra você, se você precisar O Lula, o, 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 o Vai acabar com ela, o Bessias vai passar aí com os documentos Isso aí, velho, queimou o filme dela pra mim completamente Eu já não gostava do governo dela E depois disso eu vi que aquilo lá realmente é uma máfia triste Coitado de quem é, como é que fala, partidário do PT Não sei o que é lá do PT, quem gostava do PT Porque, cara, não é possível, aquilo lá é uma máfia, velho Desculpa falar isso, mas é verdade, aquilo lá é uma máfia e triste, né Só que depois de ver aquela sessão lá, aquela comissão do impeachment lá, velho Eu vi que a gente já tá golpeado já, mano É cada, é cada, é cada parlamentar assim, sabe Um mais, um cheirinho de bosta que o outro, velho Meu Deus, que coisa horrível aquilo lá, velho Que trem horroroso Aquilo, eu já não, eu já não confiava no sistema Eu já achava que o sistema tinha que ser acabado já Inventar um novo tipo de governo Podia até voltar pra monarquia, velho Porque um monte de gente mandando na gente dá nisso, velho Vai ter muita coisa ruim lá Mas, sem, o sistema é triste, velho É louco esse negócio aí Vamos ver mais o que ele tá comentando aí Eita, porra, começou? Faz tempo? Não, comecei agora, cara Comecei agorazinho a livezita Tô mesmo só batendo um pouquinho de papo aqui pra gente poder começar a live de fato Show de bolas O KidFeed Você ensina Blender? Que maneiro eu ensino a mexer na Unity Eu ensino o Unity, cara Blender não é comigo não, que eu não sei nada de modelagem Também não sei programar lá no... nunca fiz nada, né De programação no Blender Eu brinco só aqui com o Unity mesmo E meus modelos são bem toscos Vou até mostrar algumas coisinhas que eu fiz aqui pra vocês daqui a pouco, tá? Wesley Goddard Tio Bruno Não, tem mais aqui, deixa eu só ver aqui, ó Mas achei que no jogo ia acelerar e não dar pedalada Mas oi, ele é bom, ele pegou ali a referência O Ges... 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 Jesus... Como é que eu sei se é o nome, cara? Ges... Su... So... Chitos É assim que lê seu nome? Não sei Tô fazendo esforço aqui Wesley Goddard Grande Wesley Goddard Tio Bruno, tira uma dúvida aqui Se o Temer assumir Ele vira o presidente Ou volta a ser o português correto? Ele vai virar o mafio... Ó, desculpa A gente não tem nada a temer com ele no governo, cara Não se preocupa não Vai voltar a ser o presidenta Ele vai ser de fato o presidenta Jonathan Henrique É, velho A máfia é de fato É triste, velho É triste A política inteira Não tem partido bom, partido ruim É todo... Aquele treito e lagre, cara É uma máfia, mas é uma máfia triste, velho Eu não sei como que a gente poderia fazer Pra colocar pessoas de bem lá dentro Mas se bem que eu acho que o sistema é tão corrupto Porque se a gente colocar pessoas de bem lá dentro Eles vão virar mafioso em questão de segundos Vai ser uma evolução Deputado de bem evolui para mafioso bandido Vai ser assim Quando entrou lá dentro O sistema só funciona por causa disso Então, não tem muito jeito, né? Esse sistema político brasileiro É um trem que funciona desde o início dele Com troca de favores Aquele negócio de coligação partidária Não sei o que lá Ou seja, é um partido falando assim Se você me ajudar Eu te ajudo Pra você ter menos voto pra ser eleito Ou pra conseguir mais bancada lá dentro Pra conseguir fazer qualquer outra coisa do tipo, né? Então só essa troca de ajuda Depois de um tempo Vira máfia Vira um trem propício A ter corrupção, né? Não tem muito jeito Troca de favores Não funciona, velho Esse negócio é muito errado Vamos ver aqui agora O Marlon O Marlon XD3 Cara, você fez igualzinho a Dilma mesmo Eu até me assustei Ô Lula! Ô Lula! Agora eu nem consigo fazer Eu tô rindo Eu vou mandar o Messias aí Ô Lula! Lucas Henrique de Araújo Dá pra fazer qualquer jogo nesse programa? Sim, cara Qualquer tipo de jogo É só você programar Você programando Modelando Colocando o que precisa pro jogo Dá pra fazer qualquer tipo de jogo Mesmo estilo de jogos Também jogos Por exemplo Jogos online Jogos pra mobile Pra os mais diferentes tipos de consoles Só que aí você tem que comprar licença também E a licença é um pouquinho cara E dá pra fazer Se você quiser fazer um programa dentro do Unity Dá pra você fazer um programinha Sei lá Um caixa de supermercado Sabe aquele programinha Que Jesus nos contador lá Dá pra você fazer aqui dentro do Unity Trabalha com banco de dados e tudo mais Ele é uma API de desenvolvimento O foco é em jogos Mas você pode desenvolver o que você quiser Porque você pode programar, né? Você pode programar Você faz tudo, meu filho Faz tudo o que você quiser Cara O... Mais o que? Cadê? Aqui O Zedark Salve, Zedark Seja bem-vindo aí a live Conde Davi Insanity Tio Bruno Seu áudio tá muito baixo Tá muito baixo Deixa eu dar uma melhorada aqui então Pera aí Esqueci de perguntar, né? Geralmente no início das lives Eu penso se tá tudo ok aqui com o áudio, né? Tento dar uma melhorada Diga aí se melhorou Se ficou pelo menos um pouquinho mais alto Pra mim fazendo El favore O Jonathan Henrique Rio O que de feed Bruno mandou um salve Um salve Que de feed Ele foi o primeiro a comentar o que de feed Estreou os comentários da live de hoje O Fowey Fala aí tio Bruno Fala aí Fowey Eu não sei se eu li seu nome certo Pode ser Fowey Fowey V Pode ser qualquer coisa assim Jonathan Henrique Vota tio Bruno Pra presidente Eu não sei cara Eu não tenho coragem De mexer com esse tipo de coisa não Eu sou muito Eu não vou conseguir ser corrupto Então eu vou morrer É aquele negócio Se você não entra pra máfia Você é apagado Então eu vou ser apagado Então pelo medo de ser apagado Eu prefiro Me manter longe desse trem Só falar mal já tá bom A will de corrupta da Pierce O corrupto selvagem É notado Tem pra tudo que é lado E aparece fácil Você não precisa nem ter pokebola Você tem que ter um pedaço de pau Pra ver se mata Mata não Mata não Vamos ser pessoas civilizadas Deixa em coma Já tá bom Pedro Lucas Ensina a fazer um jogo Na Unreal Engine Cara Só tem que aprender primeiro A mexer na Unreal Nem terminei de baixar ainda Falei isso desde a primeira live E até hoje não Não coloquei Não criei vergonha na cara Pra poder É Pra poder baixar A Unreal Engine O Clã de Davi falou que melhorou Show de bola O Wesley Goddard falou também Que melhorou bastante Então show de bola Desculpa aí pela Pelo áudio Tá no início da live Agora tá tudo certinho Deixa eu ler mais alguém aqui Que ainda não comentou O Zedar perguntou Se tá frio aqui Cara tá frio véi Eu tive que botar blusa hoje Eu não sou friento Muito pelo contrário Eu sofro bastante com calor Eu tenho aqueles problemas De suar demais Sabe Eu sou pra caramba Se eu faço qualquer exercício físico Minha camiseta fica toda molhada Instantaneamente Praticamente E Eu não sou muito Sente frio A cidade que eu nasci Conservatória Era no topo da serra Assim né Um lugar bem alto Lá no estado do Rio de Janeiro Que apesar de ser quente No verão É muito quente Mas no inverno Faz muito frio Então eu sempre acostumei A sentir frio Já tem uns dois anos Que eu não sentia frio direito Aqui em Juiz de Fora Que é onde eu moro atualmente Aqui faz frio Mas não faz tanto Frio assim Mas hoje Tá osso aqui Tô olhando aqui pela janela Lá fora tá pura serração Chovendo Tá triste Levar o Miguel hoje pra escola Foi um desafio Botei um monte de blusa nele Capotei o menino tudo E fomos mais pra escolinha Debalho do frio aqui Tá fazendo um friozinho Lesgal Vamos ver mais alguém aqui O Paulo Otávio Bruno comecei a fazer ciência da computação E o curso não está sendo Como eu pensava Também estou meio assim Na questão de trabalho e tal Se dá pra ganhar dinheiro Se dá pra ganhar um bom dinheiro Então a primeira coisa que eu te pergunto Paulo Otávio É onde você mora Onde você está fazendo o curso Porque você vai ganhar muito dinheiro Dependendo da região Onde você for trabalhar Ligado à ciência da computação Se você for trabalhar em São Paulo Rio de Janeiro até também Ou em qualquer outra cidade Que tenha muito foco Em desenvolvimento Em computação Ou qualquer coisa do tipo Ou se você for focar Em carreira acadêmica Virar professor Ficar fazendo pesquisa e tudo mais Aí a chance de você ganhar bem Ela é relativa Ou então se você for Ela é proporcional Ela vai ter um ganho maior Conforme a região for mais Focada em desenvolvimento E claro Se você for seguir carreira pública Você vai ganhar bem Porque salário de professor Eu acho bom Eu não acho ruim Mas não sei Vai depender também Do que você acha E também tem a possibilidade De você empreender Tá bom O início do curso de ciência da computação Ele é meio chato mesmo Porque foco É a base da ciência Que você vai ter que aprender muito De física De matemática Tem aquelas lindas matérias de cálculo Que matam a gente Você vai ver pouca coisa mesmo Relacionada a computação No início do curso Porque você precisa ter essa base teórica Para depois desenvolver mais coisas Lá para frente E realmente é preciso Tem muita coisa que você vai ver Que aqueles cálculos Que você está aprendendo As formas lá Derivada Integral e tudo mais Você vai precisar disso depois Na hora de programar também Tá ok Depois que você sai Para o mercado de trabalho Você pode fugir disso Mas por enquanto na faculdade Muitas coisas você vai relacionar Com aquilo que você aprendeu em cálculo Com aquilo que você aprendeu em física Depende muito também do foco Que a sua faculdade vai estar tomando Então o começo é bem puxado Na minha turma Entrou com 35 caboclo E no primeiro período Só 11 conseguiram passar em todas as matérias Eu por sorte estava entre esses 11 A maioria tomou pau E tomou pau em cálculo Foi a matéria que mais Deu pau no pessoal E teve gente que ficou Tomou 3, 4 pau direto em cálculo Não conseguia passar de jeito nenhum Porque é muito puxado A mesma matéria Eu dei um pouco de sorte Entre aspas Porque eu já tinha feito antes Um curso técnico de informática Então eu já sabia bastante Da área de programação Então no curso em si Eu sabia que eu poderia focar Em qualquer outras matérias Que nas partes de programação Estava de boa Pelo menos eu estudando só um pouquinho Não precisando focar muito Eu conseguiria passar Então eu foquei muito em cálculo E deu para passar tudo direto Tanto é que eu me formei Sem tomar pau em nada Mas o meu foco era Só menos pegar o diploma Para começar a trabalhar Aqui em Juiz de Fora O salário não é lá Essas coisas não Dá para viver Mas não dá para ser rico E creio que em São Paulo É onde você vai ter As melhores oportunidades Você vai conseguir ganhar Mais de 20 mil Mais de 30 mil Conforme você vai crescendo Também dentro das empresas Principalmente empresas De database De... De... Como é que fala? De telecomunicação também Está pagando muito bem Ainda mais que eles queriam roubar A gente tudo quanto é jeito Então eles estão pagando bem Para caramba Para quem trabalha lá As áreas que você pode focar Depois que você formar Em ciência da computação Programação Não é assim Não é... Não paga essas coisas Apesar de eu ser programador Está jogando contra mim agora Porque eu estou revelando Que eu sou um perrapado Não paga lá essas coisas não A parte que paga mais Dentro de computação São os cargos de gerência Vai ser por isso Que você tem que batalhar depois Para você se tornar Um analista Um gerente de alguma coisa De TI Alguma coisa assim do tipo Aí você vai ganhar bem mesmo Enquanto você estiver Na parte de desenvolvimento Você vai ser que nem o tio Bruno Aqui Você vai ser um perrapado Aoi Ai ai Eu vou conversar aqui a live Vocês podem ir comentando Conversem um pouco Nos comentários Vou deixar rolando aqui Para os últimos comentários Aparecerem Conforme vai passando aqui Vai rolando a barrinha Vocês conversem aí E eu vou mostrar O que eu fiz de diferente Aqui no jogo Em primeiro lugar Eu remodelei os terrenos Eu refiz eles aqui Vou ver se eu consigo Dar uma Uma melhorada neles Acho que estou com o Blender aberto Não estou? Estou com o Blender aberto aqui sim Eu refiz aqui os terrenos Vou dar um abrir aqui Open Reset Vou mostrar os comentários Espera aí Aí Vou ir para cá Vamos lá Deixa eu tirar Aqui ó O pessoal que está dando like na live Obrigadão Sério mesmo O Felipe deu like O Ande Wilson deu like também Quem puder Dá essa força aí Eu vou ficar muito agradecido Mas deixa eu mostrar para vocês aqui Os terrenos eu refiz eles Olha só O terreno 1 Eu fiz ele um pouquinho mais Menos flat Eu fiz um canionzinho Para o carro poder pular Coloquei uma rampinha e tudo mais Eu até tenho que mexer em umas coisas aqui Porque ficou errado Depois eu tenho que salvar ali as alterações Mas por enquanto Vamos deixar desse jeito mesmo Fiz esse terreninho Desta maneirinha Olha só O terreno 2 Eu fiz ele já mais para Puxado para as montanhas Acho que foi isso né Terreno 2 Ah não Terreno 2 foi dos loops Eu só coloquei dois loops grandões aqui Para poder pular Eles estão um pouquinho mais bem modelados Para não mentir aqui Dois não né Quatro loops grandão Para ver se eu consigo fazer eles Não consegui passar da metade até hoje Mas vai ter isso no jogo O terreno 3 Esse sim Ficou focado em ter uns terreninhos aqui Umas depressões Mas é coisa boba Coisa simples tá Nada muito elevado Nem nada muito destacando Não Um trem bem simples mesmo Eu vi aquelas subidas muito inclinadas Mas não estava ajudando muito o carro né O terreno 4 Tem umas montanhas E uns pulinhos aqui Umas rampinhas Só para poder também né Ter como o carro dar uns pulos E o terreno 5 É a cidadezinha Cheguei até a fazer um terreninho novo aqui ó Olha só E a cidade tem essas possibilidades aqui ó De subir com a rampa Vim aqui em cima Depois para tentar pular para cá Tem essa outra rampinha aqui para subir Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui Algum outro easter eggzinho Acho que não Acho que dá até para subir aqui em cima Só por aqui Depois vem para cá E depois pode cair aqui ó Olha só que legal O carro fica preso Então Eu refiz os cenários desse jeito E depois coloquei eles aqui claro Então se a gente for dar uma olhadinha aqui ó Já são os cenários novos Então ficou bem melhor aqui Não tem mais tanta inclinação Nem nada do tipo ó Olha só Que maneiro Que eu falei que tinha que arrumar isso aqui ó Nesse terreno aqui ó As rampas que eu coloquei aqui né Ficou invertido As malhas aqui né Então tem que arrumar isso depois Eu vou dar um jeito lá de arrumar Tá ok E outra coisa legal também Foi todo mundo que mandou carro para mim Tem um monte de carro novo aqui velho Vou começar aqui pelo carro Da Dislanding Glória Ela mandou aqui um carrinho para mim Vou até abrir primeiro aqui o textinho Para poder agradecer a todo mundo que mandou Eu não vou matar aqui Fonte Aumente fonte Eu quero você gigante 72 Vamos lá Todo mundo que mandou para mim Primeiro eu vou agradecer o meu primo Fábio Clemente Agora o jogo está em família Meu primo mandou um carro aqui para mim também Eu vou agradecer ele primeiro Depois eu mostro o carro O Wesley Guadalá Que está aí comentando também E é a DM aí no chat Então cuidado com ele Ele pode banir vocês Ele pode dar um impeachment em vocês aí Cuidado com ele Porque vai ter golpe A Dislanding Glória também mandou um carrinho para mim O Gleison Allen mandou também E o Steve Bullgamer também mandou os modelos Eu agora vou mostrar os modelos dele para vocês Esse aqui é o da Dislanding Já configurei Já coloquei as rodinhas e tudo mais Ficou bem estiloso E o dela uma particularidade Ela dividiu ele todo aqui Num monte de pedacinhos O carro da Dislanding aqui Então o mesh dela está todo dividido Vai ser legal para poder Aplicar cores e tudo mais Vai ficar um negócio mais legal Está todo dividido Vou ter que fazer isso em alguns modelos Que me mandaram Para poder conseguir fazer algumas coisas O que mais tinha faltado? O Alan já tinha mostrado O do Wesley Guadalá Olha o carro do Wesley Guadalá aqui Também muito louco Ele mandou para mim o carrinho dele aqui Show Já com os vidros coloridinhos E tal Esse aqui é o carro do meu primo Fábio Clemente Ele mandou para mim Ele está começando agora Nas artes das modelagens Ele já manda Manja muito de desenho e tal E agora ele está começando A aprender a modelar E ele mandou esse carro aqui Ficou bem louco O outro que mandou foi o Steve Bull Steve Bull o carrinho dele aqui Simplicidade e lindicidade O Miguelzinho gostou muito Do carrinho do Steve Bull Então está aí também para vocês Os outros que já tinham Era o do Fabrício O do Igor E o do Alan Alan Olha o Produtor Está aqui também Os carros que tem Agora é só para a gente poder Dar uma testadezinha neles aqui Porque eu fiz outras coisas também Eu mexi um pouquinho Nos Nos Well Colliders Lembra dos nossos queridos Well Colliders lá Que estavam dando aqueles problemas Eu dei uma mexida neles Acho que Acho que no carro do Fabrício Está com um trem melhor Que foi o último que eu testei Nesse centro aqui Nos nossos Well Colliders Que eu mostrei na primeira Live estreta Eu dei uma mexidinha Onde eu mexi aqui Nesse trem aqui Streaming Sleep Que é o Forward Friction A fricção para frente Eu vi que alterando isso daqui Diminui bastante A parada do carro Ficar derrapando Ficar patinando Então eu coloquei Esses valores aqui 6, 1, 6, 1, 1 Eu fui chutando valores Eu não entendi direito Como é que funciona esse trem Antes os valores Estavam mais ou menos Parecidos com A Sideways Friction Eu tentei também Alterar valores aqui Na Sideways Só que eu não vi Diferença nenhuma Já no Forward Friction Eu vi diferenças melhores E acabou ficando desse jeito Então eu mexi aqui E deixa eu ver Se eu mexi alguma coisa No script também Eu não lembro Se eu mexi no script Scripting do carro Script do carro Aparece aí pra mim Meu amigo O script do carro Não abriu o monodevelop Antes Agora tem que ficar Mexendo aqui Deixa eu ver Se eu fiz alguma coisa Diferente Ele procura Uma em câmera Não Tá aqui A mesma coisa do reset Eu aumentei Acho que só um pouco A velocidade Aqui do motor torque Eu botei 3600 Pra ele poder ficar Um pouquinho mais rápido Acho que foi só isso Não mexi mais nada não Então vamos dar um Playstation Só pra vocês darem uma olhadinha Nos carros Olha só Os carrinhos todos ali Todo mundo saindo junto Que tá todo mundo compartilhando A mesma câmera Tem carro entrando No outro carro aqui Olha que maneiro E agora eu consigo fazer As curvas aqui Bem mais de boa Show de bolinhas Olha lá Olha lá Olha lá Aoi Aoi Eu bati no outro carro ali Dei uma derrapada Esse aqui bateu em mim Eu tô controlando todos os carros Ao mesmo tempo Tá aqui Tá todo mundo com o script Lá do 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 Coisa deu o R7 Aqui é o R Olha só Todo mundo voltou aqui pro local deles De nascimento Tá todo mundo com o mesmo script Então não se assustem com isso Tá bom E todo mundo compartilhando A minha câmera Apesar de tá focando No primeiro carro que foi criado Ela não sai do lugar Porque ela orienta a posição dela Em função das outras câmeras Então Tá bem um pouco zoado Por causa disso Tem carro caído ali Tá todo mundo parado Tá ninguém conseguindo sair do lugar mais Vou dar um R7 aqui de novo Eu vou deixar só um Vou apagar aqui Deixa eu ver os carros Eu vou deixar só o O carro do Alan Pode ser Tá bom Vou apagar o da Deslane Muito obrigado Wesley muito obrigado O Fábio muito obrigado O Steve Bull também Muito obrigado O Fabrício E o Igor Só dá uma olhadinha aqui Pra vocês verem melhor o carro andando Eu acho que o dele também tá configurado Tá sim Tá andando devagarzinho Tá configurado Olha só Agora eu consigo andar aqui Bem mais tranquilamente Consigo fazer as curvas Sem derrapar Que nem um doido Não consigo ainda subir Dá umas derrapadas de vez em quando Principalmente quando eu acelero muito Quando eu já tô com mais velocidade Eu tenho que achar algumas coisas de física Pro terreno Pra ele poder ficar um pouquinho melhor Mas já tá mais ok E conforme eu for andando aqui Eu vou subir ali em cima Uma oi Uau Subiu 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 E Parteu Não consegui virar Esse aqui ainda tem que melhorar A caixa de colisão dele Tá muito grande ainda Tá travando tudo aqui Pelo amor de Deus Meu Deus Meu computador tá morrendo Não morra computador Não trave Travou Ah não Foi meu mouse Desculpa Aí voltei Voltei O mouse tá aqui Deixa eu dar uma mexidinha Só na caixa de colisão dele Que eu botei ela um pouco mais pra frente Pra ver se melhorava Naquele negócio da caixa de colisão Eu acabei não mexendo aqui Então vou Diminuir o tabu aí Aqui Ela um pouquinho mais embaixo E vou diminuir aqui em Y E diminuir em Z E diminuir em Z Também Acho que assim Ele vai conseguir subir E me deram essas dicas também De Ah é Outra coisa que eu fiz Deixa eu mostrar pra vocês aqui Edit Project Settings Antes em Phyzex Eu aumentei bastante a gravidade Pro carro ficar mais grudado No chão ainda Mas mesmo aumentando a gravidade Ainda dava aqueles problemas de derrapagem Sem aqueles negócio de fricção Então é bom vocês darem uma mexida nisso Se forem fazer um carrinho Igual eu tô fazendo Ok Mas o que eu vou fazer A princípio na live de hoje A gente começou na última live Vocês estão vendo aqui Um Color Spectrum Que foram uns testes que eu fiz aqui Vou até apagar ele aqui da tela Porque ele não deveria estar aqui Não deveria estar aqui Não vai ficar aqui Tá alterada dele aqui Por enquanto Mas a gente vai brincar um pouquinho hoje De pintar os carros Porque eu vi que é um negócio Que o Miguel queria muito Ficar trocando a cor do carro toda hora Então lá naquele menu Que a gente começou a querer criar aqui Vamos dar um save sim Vou deixar só aquele carro lá Nesse menu que a gente começou a querer criar Eu vou fazer um sisteminha De troca de cor do carro E seleção do carro também Então eu já vou colocar aqui Todos os outros carros que a gente criou Já tá os três carros ali O Igor, Fabrício e Allan Vamos colocar aqui também então O do Fábio O carro do Fábio O carro do Igor já tá O Steve Bull O Wesley Goddard E da Dislane que tá faltando Tá ok Todo mundo aqui vai ficar no mesmo Z Que é menos 45,3 Então vocês todos aqui Vamos ficar com esse mesmo valor de Z O X aqui vai mudar um pouquinho de cada um 85,76,91 Ah não, o Y também tem que ser igual O Y todo mundo aqui 13,210 Olha que valores bonitos De Y pra todo mundo aqui 13,210 Perfeito Só falta o X 85,76,91 Então 105 Não apareceu aqui Por quê? O carro do Fábio Será que ele tá pequeno? Cadê? Ah não, ficou bem longe 105 tá longe Então vamos chegar mais pra perto aqui Aê, apareceu a Margarida Olheu, olheu lá Então 50 Chega um pouquinho mais pra cá então Esse outro aqui 30 Aí eu chego ali um pouquinho mais pra cá E a deslame também Tem que aparecer aqui Vamos botar 10 pra ela aqui E aí chega um pouquinho mais pra cá Então todos os carros estão emparelhados aqui Todo mundo mais ou menos um perto do outro Depois organiza isso aqui direito Vamos só criar nossa lógica Pra poder a princípio fazer esse menuzinho Então vamos vir aqui Usei o original file Não precisa mexer com nada disso Vamos lá, vamos começar Primeiro eu tenho que ter um vetor Pra armazenar todos aqueles carros E ficar fazendo a troca entre eles Então eu vou vir aqui Ah é, eu tenho que fazer outra coisa aqui também A princípio eu vou desabilitar Todos esses scripts aqui neles Do carro Vai ficar todo mundo sem o script do carro E sem usar gravidade pra ninguém cair Vamos dar um play só pra ver se vai acontecer isso mesmo Isso, ninguém caiu Show de bolas Então eu vou vir aqui Eu vou ter uma variável Que vai armazenar todos aqueles carros Eu vou armazenar isso num vetor Vai ser um var aqui Carros Do tipo GameObject GameObject Eu tô com o insert ativo Não quero isso Ele vai ser um vetorzinho Onde eu vou guardar todos aqueles carros Então eu vou dar um Ctrl S aqui já Dar esse convert aqui Não tem problema Vamos colocar esse script Na nossa querida MindCamera MindCamera Ah, eu vou criar um objeto vazio Só pra ter esse script, tá bom? Pra ele ficar aqui Com esse script do nosso menu Ele vai controlar ele pra gente Então tá aqui Todos os carros que eu quero Então eu já vou colocar mais ou menos na ordem O primeiro carro que tá aparecendo ali É o carro do Alan Então ele vai ser o primeiro aqui a entrar Primeiro o do... Ah, desculpa São quantos carros? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete carritos O segundo é o do Igor Beleza, vem pra cá O terceiro é o do Frabício É, agora eu já sei a ordem É Fábio O Steve Bull O Wesley E Adeline Beleza Todo mundo aqui já então No seu devido lugar E vamos fazer a nossa câmera Olhar pro carro Que tá sendo até então O... O... O alvo aqui da pesquisa Tá bom? E vamos fazer esse carro também Ficar girando Ou qualquer coisa do tipo Tá bom? Então vamos criar Duas funções aqui Primeiro essa Pra poder a câmera olhar Então var Câmera Do tipo Pode ser transform O R aqui em minúsculo Pra não pensar outra coisa Vamos criar uma funçãozinha Só pra ficar fazendo a câmera Olhar pro carro atual Tem que ter um índice também Do carro atual Então Var Carro atual Do tipo inteiro Que vai ser o índice Do carro atual Vai começar valendo zero Pra gente ter algum valor Pra ele Tá bom? E eu vou ter então Uma funçãozinha aqui Function Câmera Look A câmera vai dar um look Pra alguém E vai ser simples Vou pegar a minha câmera atual E ela vai dar um look at No cara que tô selecionando Então não tem mistério nisso não Vou entrar dentro do meu vetor de carros E vou olhar pro meu carro atual E eu tenho que mover a minha câmera também Eu vou dar um A câmera ponto look at Ponto look at Ela vai olhar pra aquele cara Deixa eu salvar aqui Pra ver se eu escrevi certo Porque eu sempre escrevo look at Errado Ah é Não posso colocar câmera aqui não Tem que ser outro nome Câmera p De principal Câmera é uma propriedade Então deixa assim Vamos ver E é look at com L maiúsculo Eu sempre erro Por quê? Porque eu sou burro Então a câmera vai olhar Pro meu carro atual E eu vou fazer também A minha câmera Se posicionar Um pouco a frente Daquele carro Então câmera ponto position Vai receber um vector3 ponto lerp Para ir gradativamente Para aquele cara Vector3 ponto lerp Onde ele vai Da posição que ela está Até a posição do cara Que eu estou procurando O carro atual Vamos criar uma variável Só para receber esse cara Eu não preciso ficar toda hora Escrevendo isso Vai ser do tipo Game Pode ser até do tipo transform Porque eu preciso só De algumas coisas dele Não preciso do objeto dele em si Transform Vai receber o carro atual Ponto transform Transform Aê Lindo Aí agora sim Eu venho aqui com o meu C Vou olhar para ele O meu C Ponto position Só que ele vai ficar Um pouco a frente Do meu cara lá Então Mais C ponto forward Opa C Ponto forward Vezes Pode ficar 5 metros a frente Ou 8 8 metros a frente Do carinha lá Ele vai fazer isso em Time Ponto delta time Dividido por Não Vezes 2 Para demorar Meio segundo Para fazer essa transição Então a minha câmera Já vai estar olhando ali Para o cara Vamos ver se Isso vai funcionar Vamos dar um control s Aqui A gente carrega para cá Vamos lá Eu tenho que passar agora Quem que é a minha câmera Vai ser a minha main camera Aqui Beleza Vamos dar um playstation Está funcionando A princípio Não deu nenhum erro Deixa eu voltar aqui Só para ir trocando Na mão por enquanto Os índices Vamos passar para 1 Aqui E volta para cá Para ver o que acontece E não aconteceu nada Ah eu não chamei Eu não estou hora nenhuma Chamando a função A câmera look Dentro da minha função Update Por favor Chama aí para mim Vamos ver se ele vai trocar Agora está olhando Está olhando bonito Foi para frente da câmera Do carro aqui Um metro para frente Só né Vamos jogar um pouquinho Para cima também Ah O forward vai ficar 8 metros Pode ser mais Pode ser 10 metros Mais o Vector 3.up Não Vai ser a mesma posição Que o carro está Ah O C.up Não pode ser Vector 3.up Para ir para cima De qualquer jeito Vector 3.up Fica aí Uns 6 metros Para cima Tá bom Então mais uns 6 metros Para cima Para a gente vê Ela um pouquinho Mais para cima Ali Vem para cá Vem para cá Vamos ver aqui Como é que vai ficar Já salvei Vai meu filho Então está olhando Ali para o carro Vamos passar aqui Para o 0 Olhou para o 0 1 2 3 4 5 6 E o 7 Então não tem o 7 Então ele vai ficar perdido No 1 Ele volta para cá E olha aqui Tem um efeito de fade Legal Perfeito Então vamos só fazer aqui Acho que eu preciso Dar uma distância maior Entre os carros Deixa eu ver se consigo Por esse negócio aqui Não, não vai dar Precisava dar uma distância maior Entre eles Se eu vier Nossa Olha que bagunça Que eu fiz Para que eu fiz isso Se eu vier aqui E Não, aí todo mundo ficou Com um X igual Não é assim que a banda toca Bruno Então vamos fazer assim Eu seleciono todo mundo Até aqui Pior que não está na ordem Vamos deixar esse trem Na ordem já O carro do Alan É o primeiro não É, o Alan é o primeiro Então vai para cima Aí Depois o Fabrício é o terceiro E o Igor é o segundo Agora está todo mundo na ordem Então vem para cá Vai todo mundo Mais para o lado aqui Para dar um espaço Para o carro poder girar ali Agora vem para cá também Eu posso colocar isso Via script Acho que é mais inteligente Colocar via script Para eu não ficar pagando Migo aqui Vamos lá Vamos colocar via script Que eu vou ter 200 mil carros ali Então posso ter mais carros Que vocês com certeza Vão mandar para mim Function Arruma carros É isso mesmo Arruma Arruma Carros Arruma via script Eu sou programador Tentando fazer o treinar Bom vai dar errado Vai dar muito errado isso Vamos dar um for aqui Onde eu vou percorrer Todo o meu vetor ali de carros Então Eu vou ter uma variável c Que vai ser do tipo GameObject Object E ela vai percorrer O vetor Aqui em carros Ele vai entrar ali Nos meus carros Para poder olhar um por um Vamos fazer o seguinte Não O ideal seria Que eu Que eu tivesse Uma outra variável Aqui também Para ter o carro anterior Vamos fazer assim Vou ter uma variável Aqui Var Anterior Anterior CA Olha que nome bonito Também do tipo GameObject Qual vai ser a lógica Eu vou pegar a posição Eu vou pegar a posição do carro Anterior Eu vou fazer o carro atual Ficar a tantos metros Do lado dele Andando sempre no eixo x Então CA vai começar valendo nulo Então se o meu CA Tiver nulo Se eu não tiver ninguém Dentro de CA Eu vou só colocar o C Dentro dele Que ele vai ser o meu carro atual A princípio Tá bom? Se eu não tiver ninguém Eu vou fazer com que o C Receba O CA Receba esse carro Que eu estou pesquisando Nesse determinado momento No meu vetor Beleza Se não Eu vou fazer com que O meu carro Que eu estou procurando Aqui agora O C Ponto Position Opa C Ponto Transform Ponto Position Vai receber O CA Anterior Ponto Position Vou colocar aqui Mais Vezes Aí eu vou colocar Quantos metros ali Vamos colocar 30 metros Um de distância do outro 30 metros de distância Vai ficar um negócio legal Eu vou percorrer Todo o meu vetor E vou fazer isso No primeiro eu guardo O primeiro valor No segundo eu pego Sempre o anterior E vou guardando Então eu venho aqui Sempre depois Que eu fizer essa alteração Eu faço o CA Receber o cara Que eu estou atual Aqui agora Salvei Vamos ver lá no unit Se funcionou a minha lógica Que aí eu não preciso Nunca arrumar isso aqui na mão Vou dar um clear aqui Naquela hora eu botei O sétimo índice lá Não tinha Vamos dar um Playstation Vamos ver se ele vai organizar realmente Eu acho Que organizou Vamos colocar um valor maior aqui Eu não chamei a função Eu não chamei a função Vamos chamar dentro da função start Só precisamos arrumar uma vez Eita Vou dar um Playstation aqui E arrumou Olha lá 30 metros de distância Vou dar Right Deu certinho O carro do cara está aqui Se eu for trocar Lá no meu Ganha objeto vazio Eu vou trocar para o 1 agora Ele vai para o lado E vai olhar aqui o 1 Só que o 1 ficou Bem longe É o meu objeto Que está ali longe 0 1 2 3 Está andando para a direita Então vamos fazer ele andar para a esquerda Vai ser Não É aqui Menu mesmo Ok Só que é nesse cara Menos 30 metros Vamos botar menos 20 metros Não precisa ficar tão longe Assim também Vamos apertar um Playstation Aqui para ver Aí Agora está Está perfeito Então agora ele vai andar Do jeitinho que eu queria Lá 0 1 1 Vai para o 3 Vai para o 4 Vai para o 5 Vai para o 6 Vai para o 7 Não tenho o 7 Tenho o 6 só Então está Agora está maneiro Está dando para ver o carro Andando aí direitinho Show Vamos fazer Deixa eu ver Vamos fazer o que aqui Eu vou colocar já Para funcionar com o touch screen Está bom Porque vai ser depois Um jogo para tablet Então já vou fazer Para funcionar com o touch screen Vamos criar 2 game objetos 2 Wii's aqui Vamos criar 2 botões Pode ser Pode ser botão mesmo Para poder mudar de carro Esse vai ser o button Não Não vai estar escrito button Vai estar escrito isso aqui Tchan 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 Rapaz Um tchan tchan aqui Depois eu copio Primeiro eu vou vir aqui E já vou colocar Então Quando eu clicar nele Eu vou chamar Do meu game objeto vazio Aqui desse cara Vai ter uma funçãozinha Que eu vou chamar dentro dele A função que eu vou chamar Olha só A função que eu vou chamar Vou criar uma funçãozinha Aqui também Vamos lá Function Function ADD índice Vamos botar uma maiúscula Aqui né ADD E esse câmera aqui Também Vamos botar um C maiúscula Aqui vai Camera look Uma função Criações padrão Para a gente ter alguma coisa Aqui Beleza Então Vou ADD índice Indice Carro Só vou chamar ela aqui E vou fazer meu índice carro Receber maior O carro atual Receber mais um O valor que ele tem Mais um Só que se esse valor For maior Do que A quantidade de carros Que eu tenho lá No meu Vetor de carros Então se por acaso For qualquer coisa maior Acho que não pode ser maior Tem que ser maior ou igual Se for maior ou igual Se for maior ou igual Carros.length O que vai acontecer Vou fazer com que Esse índice aqui Volte a valer zero E eu vou ter um Que vai ser o contrário Aqui né O ADD Vai ser o Minus Minus índice do carro Que em vez de eu adicionar Eu vou diminuir Naquele valor né E se for qualquer coisa Menor ou igual a zero Eu não devia ter apagado Porque eu tenho que copiar aqui né Ele vai copiar E vai pegar o carro Ponto.length Menos um Tá bom Eu tenho set de tamanho Mas o último índice Que eu posso pegar É o índice seis Aí eu volto lá pro seis Vou dar um control S aqui Vamos colocar a princípio Essa função Nesse carinha aqui né A função que eu vou chamar É a função Eita Eu coloquei o objeto lá não Aqui menu Tá aqui o script E a funçãozinha É a minus Cadê Minus índice do carro Perfeito Vamos ver se vai funcionar né Eu tô no zero Eu vou ter que voltar lá pro último Ele olhou pra ele Aí vai passando um por um aqui Ah menino Show de bola Rapaz Vou colocar até time Ponto delta time Porque tá muito rápido Essa transição aqui Da câmera Achei que tá muito Muito veloz Cadê Câmera looked Ponto position Vamos colocar aqui Time mesmo Não tem problema não Pode demorar um segundo Minha filha Que você tá muito apressada Não gostei disso não Aqui Tá legal Transiçãozinha do carro Perfecta Show de bolas E O carro que a câmera Tá olhando Eu vou fazer ele ficar rodando Vou fazer ele ficar rodando Aqui de boa No eixo Y C Ponto Rotate 0,0 Ah mas aí eu tenho que ter Quando eu trocar Eu tenho que zerar né O índice dele Pra ele parar de ficar rodando Tem que fazer ele voltar A ser 0,0,0 Eu faço isso ali na hora Que eu fizer a troca Tá bom Então 0 É no eixo Y Ele vai ficar rodando A 10 vezes Time.data.time Vai ficar tipo Um salão do carro E 0 aqui Nesse trem O carro atual Tá sempre fazendo isso Perfeito Aí eu vou ter Esse mesmo cara aqui Tanto no minus Quanto nesse outro cara Vou criar uma função também Reseta né Function Reseta carro Eu vou pegar esse carro E a rotação dele C.rotation Vai receber Não pode ser o Euler Angles né C.Euler Angles Vai receber Vector 3 0,0,0,0 Que aí eu volto A rotação dele Então Sempre que eu trocar De carro Eu venho aqui E reseto o carro atual Tanto pra ADD Quanto pro minus Aí ele vai voltar E depois ele vai ficar rodando Que nem um retardado Ali Eu botei Vez time.data.time Aqui Ok Então tá bom Tá do jeito que tem que tá Vou apertar o Playstation Ó o carro começar a rodar ali Ah menino Ah mas a câmera Fica perseguindo ele né Aí não é bom não hein Aí não é bom não Que a câmera vai ficar rodando junto Pô Aí não tem graça A câmera roda junto Deixa eu ver Deixa eu ver Como que eu posso arrumar esse trem Câmera.position Eu tô pegando ali Este cara né Qual que pode ser Aqui a Ah em vez de usar O O C Eu vou usar Em vez de ser o C P.forward Eu vou usar o Vector3.forward Vamos ver se vai resolver Vector3.forward Aí Vector3.forward Tá ok Agora eu vou ver o carro girar Mas tá aparecendo aquelas rodinhas ali E tudo mais Isso aí não tem problema pra mim Vou passar pro próximo Tem que ficar girando também Aí Esse tá girando Esse aqui também Tá girando Olha lá Ó A velocidade monstro Começou a girar Vamos só ver se o primeiro zerou Todo mundo tá zerado né Olha lá Todo mundo volta depois A rotação inicial É só pra poder ter uma visão melhor do carro Show de bolas Agora o que eu vou fazer Que eu queria realmente fazer Nesse trem aqui de hoje É brincar um pouco Com troca de cores Aqui dos objetos em si né A princípio os carros que vocês me mandaram Tem textura e tudo mais Depois eu vou ter que trabalhar em cima disso Separar os vidros e tudo mais Eu vou jogar a cor sólida mesmo em cima do objeto Atualmente Não vou mexer muito com outras coisas aqui De muito guari guari aqui Depois eu faço isso pra poder deixar melhor né Pra não pintar o vidro Não pintar igual aqui Que tem essas partes aqui né Que soltam do carro Vou tentar fazer do jeito melhor Pra não pintar isso também A princípio eu vou pintar só o cara Que tá aqui por cima né O mesh oficial dele em si né Vamos ver se eu consigo fazer isso ou não Mas primeiro eu vou dar uma lida aqui nos comentários de vocês Vão dar aqui um Playstation pra ficar rodando aí os carros Eu vou trocando de vez em quando Vou dar um Maximize, um Play Que vocês vão vendo O carro aqui Que isso velho Depois tem que mudar também o botão ali Mexendo as configurações dele né Pra ficar um negócio mais bonito Ó, ó, ó Que isso maninho Que isso maninho Deixa eu ver aqui Os comentários Tem muito comentário Muito Deixar de cima Que bagunça o que 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 eles tão rindo ali Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Show de bola Ah, vou ler Aqui Pronto Vamos ver quem comentou alguma coisa aqui Ó, o Maurício Contente Te vi Rocine Martins Seja bem vindo aí a live Cara Ele deu uma risada O Xbiton Gamer X Eu cliquei o jogo GTA V Deixa eu gravar com você Ó, cara Eu não gravo vídeo desse tipo de coisa Então é meio complicado a gente gravar junto Porque eu não gravo O Lug Tô fazendo meu primeiro jogo Ah, tá Tá conversando aqui com um cara Aqui né Que tá fazendo Ele criou um jogo estilo GTA V Deixa eu gravar com você E tô fazendo um primeiro jogo No estilo GTA Tá legal, cara Legal Maneiro aí Os jogos de vocês No estilo GTA O Lug Que falou que fez com inteligência artificial Olha lá Figurantes com inteligência artificial Show de bola O Kid Feed Ah lá 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 Tá lagando pra mim Tô baixando Guias of War no Xbox Então pode ser isso, cara Sua internet Tá sendo já bloqueada Pelas operadoras Então Sua velocidade Tá caindo nesse exato momento Compre o pacote de dados Vou ver mais o que aqui O Leo Zingamer A TARFA Não Os caras tão lhe rindo Um do outro Dono da Rockstar O Xbiton Gamer X Aí tá dando uma de mega desenvolvedor Que fez GTA E o pessoal tá brigando com ele Então tá dando pra entender já um pouquinho O Mr. Sunglass Live E Então seja bem-vindo à live aí Mr. Sunglass Ele falou que ama a Unity Eu também amo a Unity Apesar dessas atualizações Frequentes dela Que tão quebrando um pouco As minhas pernas Mas eu te amo, Unity Muito obrigado Por deixar eu fazer os meus joguinhos Trocar de carro Vamos ver aqui Acabou já os comentários? Só isso? Comenta aí, pessoal Comenta aí Deixa aí o seu comentário aí na live Pra eu poder dar uma olhadinha Ver se tem algum comentário louco aqui em cima Que eu posso ler um pouco aqui Hotelplay779 Tio Fala, tio Bruno Sempre colocando os melhores nomes Para as variáveis Que isso, cara Os nomes todos, né Assim, sabe Depois que você pega pra ler o código Você lê o nome lá Você fala assim Velho, esse cara é um gênio Não dá pra entender nada Ai, ai, ai Bruno com esses nomes lindos De funções, variáveis E script, velho Olha só É só aqui no canal Gamezite que você vê Esse tipo de coisa, cara Qualquer outro lugar O cara seria demitido Com esses nomes O Alisson Santos, França E aí, tio Bruno Qual a sua linguagem de programação Para trabalho Cara, no meu serviço Eu trabalho com C++ Delphi Javascript Em algumas vezes Eu tenho que trabalhar também Acho que mais que eu trabalhei Esses últimos dias Teve alguma coisa lá Em VB Já tive que trabalhar também Com Visual Basic E Só Acho que só O que eu mais trabalho É C++ A gente tem uma API Que é o Borland CBuilder Não é mais da Borland Agora é da Embarcadeiro Ou qualquer outra coisa Assim Eu não sei mais em quem que tá Não Eu sei que É o CBuilder Eu procuro aí na internet CBuilder Deixa eu ver mais alguma aqui O Felipe JPK Qual a diferença de programar Em Python No próprio Blender De programar em C Sharp O Javascript Na Unity A diferença que vai ter São as funções Que você já tem prontas Dentro de cada uma Dessas Engines Entendeu O Unity antigamente Tinha bem menos funções Do que ele tem hoje em dia Então dá uma diferença Bem grande Entre você programar Nas versões 2 e 3 Do Unity E trabalhar agora Com a versão 5 Mesmo utilizando As mesmas linguagens C Sharp Javascript Tem muita coisa Que foi adicionada De funções da Engine Em si Que acabou alterando Mas fora isso Programar é igual Em qualquer API Que você pegue Você vai ter a mesma forma De trabalhar com a lógica Fora aquilo que a API Já te dá pronto Para você poder trabalhar Em cima Com algumas bibliotecas Algumas coisas De linguagem Que ele muda também Algumas APIs costumam Dar uma mexidinha Na linguagem Para deixar algumas funções Mais fáceis De você chamar ela Só com código E tudo mais Mas fora isso A diferença é O que tem já de pronto No Blender E o que já tem de pronto No Unity Para você chamar a função Nas bibliotecas Acho que é só isso Programar É sempre a mesma coisa Em tudo quanto é lugar Vamos ver aqui O Alisson Santos França O bom de um game Para a TCC É pouca exigência De diagramação Requisitos E fundamentação Realmente Dá para você fazer um jogo E você vai fazer um negócio Que você se diverte Isso é importante também Fazer um negócio Que você curta fazer Na TCC É o que faz você Ter mais sucesso Com ela Entendeu Se você faz um negócio Obrigado Porque se o professor Te mandou fazer Igual a minha Você vai ter sucesso Mas você não vai ficar feliz Com o resultado final Então um jogo Além de ser bom Por causa desse tipo de coisa Que você vai ter Menos coisas Para poder pesquisar em cima E mais mesmo Você descrevendo O que você desenvolveu Botando lá os códigos E apresentando ele no final Também é um negócio Mais legal Ainda tem o fato Também de ser legal Desenvolver um jogo Pelo menos bem melhor Do que TV digital Que foi o tema Da minha TCC Lixe TCC Tenho vergonha dela Até hoje O Luiz Mito Pediu para mandar um salve Então um salve Para o Luiz Mito O Ryan Yuri Bruno Você viu o vídeo Do Marcos Skulls Que ensina a fazer um carro Com suspensão realista Se não Olha o canal dele É bem legal E eu até indiquei Eu fiz a primeira live Com base naquela aula dele Eu fiz todo o sistema De suspensão E tals Do carro Mas sem nenhum realismo Eu só peguei a mesma parte De fazer a roda andar Da aula dele E implementei aqui Porque eu não precisava De nada muito Futurista Realista De verdade Aqui para o carro É só mesmo Para o Miguel se divertir Mas eu recomendei sim Até deixei no link Na descrição do primeiro vídeo Da live Eu deixei o link Para o vídeo do Marcos Skulls Grande amigo aqui do canal E muito de boa E manja muito também Dessas paradas Principalmente de carro Ele manja muito Ele fez um sistema Uma API bem legal Uma API não Ele fez um Um asset Ele fez um assetzinho Bem maneiro Com muita coisa já pronta Para você poder fazer o seu carro Dá até para fazer as derrapadas As luzes Tudo Tudo direitinho já O asset que ele criou Ficou bem legal Eu não sei se ele já disponibilizou Ou se ele está terminando ela Mas ele está fazendo um negócio Muito louco Vamos ver aqui Vamos lá para o finalzinho Deixa eu ver aqui O que vocês comentaram agora Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Onde a gente mexer um pouco Com o Unity Depois ele deu um curso De dois Não Foi um final de semana Que ele deu De curso Para poder a gente aprender A mexer no Unity Um mini aula lá Um mini tutorial Não sei como é que fala Um mini curso Mini curso Pode chamar assim E o final desse mini curso Ele deu um trabalho Para a gente De apresentar um jogo E eu apresentei um joguinho Lá de helicóptero Muito louco Ficou em terceiro lugar Lá De sete pessoas que participaram De sete equipes que participaram Eu e meu grande amigo Nelson Lá de Rio Pomba Que também está trabalhando Aqui de fora também Acho que ele está ainda Trabalhando aqui A gente fez esse joguinho Do helicóptero Ficou muito maneiro Ficou muito show E foi aí que eu aprendi A trabalhar com o Unity Mexer com o Unity E eu sempre gostei De pegar o Unity E abrir ele E pegar sistemas Que eu faço Usualmente Que eu vejo Nos jogos que eu gosto Que eu curto E tentar desenvolver eles Entendeu E é assim que eu Meio que aprendi A mexer no Unity Eu ficava tentando replicar Os jogos que eu gosto Porque eu curto Eu tentava refazer Os sistemas dele Não fazia o jogo inteiro Porque né Chega na parte artística Eu sou Um jegue Um jumento Um burro Não sei fazer nada disso Mas Opa Ele não está indo para o zero Eu tenho que deixar ele no zero Vi um erro aqui no código Deixou arrumar Tem que ser menor do que zero No menos aqui Não pode ser igual não Quando for menor do que zero Eu posso ir lá Para o primeiro carro sim Aperto o Playstation aí Aí Agora estou aqui no zero Papapapá Aí Agora consigo olhar o zero Aqui de novo Chorebolas Beleza Então desde 2011 Que eu brinco com o Unity Era o Unity 2.3 Ou 2.5 Alguma coisa assim Eu lembro que era um número ímpar No final O Tech Plays Eu já fiz um jogo muito pesado Se chama Poe Até o nome dele é pesado É Poe Ai 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 Coloca um botão transparente Sobre o carro Para selecionar o carro Ah tá Na hora que eu clicar Selecionar ele Eu posso fazer algo assim também Vou fazer isso agora Só um Nimuto Vou fazer isso Ser possível Vou botar isso Quando bater o dedo Se bem que não vai ficar uma lista Vai ficar o carro aparecendo assim Não vai ficar uma lista A não ser que eu deixe a câmera Um pouco mais afastada Vai dar para ver um pouquinho Dos outros carros Pode ser que eu faça desse jeito Para poder ficar um pouco melhor Vamos ver se dá certo Foi a dica aí Do De quem? De quem? Ah meu Deus Perdi Caraca Eu perdi a dica do cara Não Não faz isso não Cadê o nome do cara? Aparece aí Ah o SM Youtube O SM Youtube Deu essa dica Vamos botar a câmera Um pouquinho mais para trás A posição da câmera Cadê? Forward Vamos colocar ele a 25 metros Vamos ver se não vai ficar muito longe Eu preciso ainda ver o carro E o carro é importante para mim O carro principal O carro foco O Focus É Não está Aquela coisa assim Fenomenal Mas Olha ali Está dando para ver o carro Acho que eu vou deixar só as setinhas mesmo Porque eu acho que vai ficar mais fácil Para o Miguel trocar de carro Clicar em cima do carro Não vai dar muito certo não Vamos ver aqui O Vitório Games Manda um salve Manda um salve Vitório Games Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui O Tintin Tutoriais É nóis Brunão Salve Salve Tintin Tutoriais O Carlos Eduardo Como funciona essa integração Do script com o jogo Bom cara Basicamente você cria o script E você coloca ele em algum objeto Aqui em cena A partir disso Ele vai começar a ser executado Em tempo de jogo mesmo Entendeu? Quando eu der o play aqui Todos os scripts Que estão nos objetos Em cena aqui Vão ser executados Tem que estar ativado também Mas isso aí Você desativa Geralmente quando você coloca o script Aqui Por exemplo Vou pegar o carro E arrastar em cima do canvas Ele vai fazer tudo aquilo Que está programado Dentro do script de carro Com o canvas Ou com os outros objetos Que ele estivesse chamando aqui Então é assim Basicamente que funciona a interação Você cria o script Associa ele a um objeto em cena E ele vai fazer aquilo Que estiver escrito Então se eu tiver 20 scripts Desse aqui do menu Em objetos diferentes aqui Eu vou estar rodando 20 vezes O script do menu aqui dentro Mas cada um deles Vai ter funções diferentes Porque são variáveis Que ele vai criar diferentes E tudo mais diferentes Então quando eu clicar Para esse menu aqui Vai funcionar desse jeito Os outros menus vão ficar todos parados Olhando para um outro carro Entendeu? Se tivessem câmeras diferentes Também chamando aquele carinha lá Todas as funções que eu estou fazendo aqui Eu estou pegando objetos em cena Dentro dele Do meu objeto aqui Eu estou mexendo com a câmera Eu estou mexendo com os carros E tudo mais Estou associando variáveis a ele Para poder fazer essas Essas integrações Essas ações Essas ações aqui Com os objetos em cena Vamos ver aqui Mais alguma pergunta O Paint Games Qual é melhor para trabalhar C Sharp ou Java Cara As duas São excelentes linguagens E aqui dentro do Unity Até a sintaxe delas É bem parecida Eu gosto mais de JavaScript No caso é JavaScript Que a gente trabalha aqui no Unity Não é Java Não é JavaScript Eu gosto mais dela Porque na hora de declarar as variáveis Eu acho mais simples Entendeu? Não tem que ficar declarando Se ela é pública Se ela não é Eu boto var aqui Tem hora que eu não preciso nem colocar O tipo da variável Ele já vai fazer algumas coisas para mim Sem declarar o tipo de variável Vai exigir um pouco mais de processamento Na hora de compilar o projeto Vai dar um pouquinho mais de trabalho para o Unity Mas é algo que eu posso fazer E eu gosto mais dela Por causa disso Mas basicamente é a sintaxe O jeito que você A linguagem que você se adequa melhor Pela sintaxe dela Pela forma de escrever Na linguagem Vai ser a melhor para você Agora se você está querendo aprender ainda Você não conhece nenhuma das duas Nem C Sharp Nem JavaScript O ideal é você procurar aquela Que você vai ter mais conteúdo Para poder aprender E atualmente Eu até aconselharia você Dar uma olhadinha melhor Em C Sharp Porque há rumores De que na próxima versão do Unity JavaScript Vai ser descontinuado Descontinuado No Unity Ele não vai mais trabalhar com JavaScript Vai ser só C Sharp puro Igual o Boo Script Que antes era possível De se programar Até a versão 4 do Unity E agora na versão 5 Você não pode mais É só JavaScript e C Sharp Como C Sharp está dominando Praticamente Todo mundo programa em C Sharp No Unity Só o tio Bruno E mais alguns outros dois Que trabalham com JavaScript Então o Unity vai acabar Deixando a gente de lado Meu coração até doeu Quando eu li isso Mas é algo que pode acontecer Em breve E eu vou chorar muito Não sei como funcionaria Um trem desse Mas seria legal Seria interessante de ver Tintintorial Stack Tem o Gmod Ah tá Estou conversando ali Com o Tech Vamos ver aqui Mais algumas coisas O Luis Smith Vai disponibilizar O download do jogo Vou sim Quando eu terminar ele direitinho Vou ver Até se eu consigo Colocar ele lá na Play Store E quem quiser baixar ele Vai poder baixar O projeto em si Todas as aulas Todas as lives Que eu estou criando Eu estou deixando o projeto Para poder baixar No final da live Depois que a live Sai lá por volta De 7 horas 8 horas da noite Depende da hora Que o YouTube Termina de processar a live E posta o vídeo Na descrição desse vídeo Que sai da live Tem o link Para baixar todos os scripts Que eu trabalhei E todas as O projeto em si Então você vai ter O projetinho Pode abrir no seu Unity No caso vai ter que ser A versão 5.3 Para poder funcionar Tudo ok mesmo Você abre lá no Unity E você vai poder Mexer no projeto em si Estou disponibilizando sempre No final Quando a live Já está processada Direitinho Aparece lá o link Para você poder baixar Tá ok O Douglas Enviar o carro Com ou sem textura Pode mandar do jeito Que você quiser Eu vou ter que fazer Algumas alterações aqui Então se você mandar Com textura Já me adianta Nessa parte Mas se não Eu posso criar textura também Não se preocupe Só mandando carro Já fico muito feliz Só mandando modelo Até porque O Miguel Não é exigente Então só jogando Uma cor diferente Em cima do carro Para ele Já está lindo Já ficou um negócio Perfeito para ele Bruno Você aceita Um fusca voador Eu aceito Para mandar um fusca Fusca também é carro Não é carro Mas também é O kitfeed Bruno Pode me dizer Uma base Para que eu comece A fazer uma inteligência Artificial Em 2D Dá uma olhadinha Na série que eu fiz Sobre jogos 2D Eu fiz uma inteligência Artificial bem burra Mas eu fiz O bonequinho Anda em cima Da plataforma Ele ataca O player Dá uma olhadinha A série de jogos 2D Vou até criar aqui Vou fazer Depois Dá uma olhadinha Lá no canal Tem a lista Lá no canal De jogos 2D Numa das últimas Eu fiz a IA do inimigo Dá uma olhadinha Nela lá Que você vai Ter mais ou menos O raciocínio De como fazer Pelo menos O personagem andar Em cima da plataforma Sem cair dela E se ele pular Para uma plataforma Diferente Também respeitar O limite Daquela plataforma O XBitonGamerX Nem lê meu comentário Obrigadão mano Ah cara Você comentou muito Tô tentando ler O comentário De todo mundo Aqui Pra ter um pouquinho Mais de Variatar Na live O Bruno O que você acha Do fim da internet Ilimitada no Brasil Eu acho simplesmente A coisa mais idiota Que alguém poderia Tentar fazer É burrice Só pode ser burrice Nesses caras Não é possível Que eles estão tentando Fazer uma medida Dessa A internet Que eles oferecem Para a gente É algo que eles Não precisam Ofere Por exemplo Você contrata 10 MB de internet Se eles te fornecerem 50% Desse contrato De 10 MB Você já pode Ficar feliz Tá bom Porque eles são Obrigados Só a 10% Alguma coisinha Ou aumentou Um pouco 20% 30% Eles já não tem Obrigação De dar 100% Do serviço Eles agora Vão cobrar Se você usar Mais do que Um determinado Limite do contrato E o limite Que eles estão colocando É muito baixo Eu acho que até Poderia ter Essa internet limitada Internet limitada Poderia existir Se além dos planos Com internet limitada Tivesse também Os planos Com internet limitada Ok Fosse um pouco mais caro Qualquer coisa mais Do tipo Um pouco só mais caro Já meio que Ajudaria nisso E um plano Com internet limitada Mais barato Se fosse desse jeito Ok Me entenderia Mas os caras Querem colocar um negócio Para todo mundo Ter o limite de dados Aí não Aí você está querendo Quebrar minhas pernas Você é doido Você é maluco Você comeu cocô Não é possível Não é possível Eles já tem Esse ponto A favor deles Que eles não precisam Te dar tudo Que você contratou Entendeu Você faz o contrato Você paga direitinho Na mensalidade Para não receber Tudo que você contratou Com a empresa E agora Eles ainda estão Querendo limitar Não Isso é burrice É um cartel danado É um cartel As empresas de telecomunicação Mas a Anatel É um grande cartel Até rima Olha só que legal É a Anatel por quê? Porque é Anacartel Entendeu O cartel das Ana Então é por isso Você pode me escutar Porque é isso mesmo Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Beleza Agora eu vou fazer Então o scriptzinho Para poder mudar a cor do car Tá bom Eu vou usar Uma imagem Que vai ser esse cara aqui Baixinha da internet Color Spectrum Pesquisem por isso Que vocês vão achar ele Tá bom Quando vocês importarem Para o unit Ele vai vir desse jeito Vai estar Só do tipo textura Como eu vou usar ele Dentro de um Wii Eu vou criar um Wii Para poder colocar dentro dele Eu vou ter que vir aqui E mudar ele para Sprite Tá bom É a primeira coisa Que eu vou fazer aqui De mudança Ele vai ser do tipo Sprite Aí sim eu vou poder Criar aqui um GameObject Aqui Um Wii Vamos vir aqui Eu vou querer colocar uma image Um image Zinho Vamos arrastar ele um pouco Para cá Eu vou arrumar essas images Para poder ficar um negócio Mais legal Tanto o botão aqui também Eu tenho que colocar lá O botão com menos Então já vou copiar ele aqui Vamos arrastar ele cá Para o lado Botão com mais Cadê o mouse Deixa eu arrumar esse negócio aqui Esse aqui agora vai ser o para lá Para lá Para lá Que é isso Eu sou muito decorador De botões Esse cara aqui Em vez de ser o menos A função que ele vai executar Vai ser a função ADD Cadê? ADD ADD Onde está? Arruma ADD índice de carro Custei a ver Eu sou cego Show Sobe se está funcionando Os dois aqui O mais aqui está funcionando Trocou de carro Show de bolas O menos também trocou de carro Estou feliz Está acontecendo do jeito que eu queria Está lá Perfeito O que eu vou fazer? Eu vou arrumar para poder Quando eu alterar o tamanho da tela Eles não mudarem Então eu vou pegar as âncoras dele aqui E vou arrastar para cima dele E vou deixar justamente No tamanho do cara aqui Vou deixar assim Do tamanhozinho dele E agora eu venho aqui E dou um 0, 0, 0 e 0 Para ele ficar exatamente No tamanho da âncora Que eu configurei Eu deveria ter feito isso Antes de copiar o botão Então eu vou fazer isso agora Eu vou apagar esse cara Ctrl C, Ctrl V Copiei ele Chega esse cara para cá Não é mesmo? Que aí eu Eu só preciso pegar Eita Preciso pegar esse cara aqui Esse daqui Chega para cá Esse daqui Vem para cá Você também Aê E agora eu posso Só dar um 0 Aqui E um 0 aqui Beleza Então os dois botões Estão encaixados Esse daqui Eu preciso voltar A ser menos nele Não vou aderir Índice de carro Eu vou dar um minus Minus índice de carro Perfeito Então já está aqui Botões salvados Então quando eu der O Maximize On Play Os botões vão continuar Onde eles estavam Aqui vão aumentar o tamanho Tudo mais Mas não vai sair do lugar Igual está acontecendo com a imagem Então com a imagem Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou vir aqui Vou dizer onde ela vai ficar Vai ficar um pouco acima Aqui dos botões Eita Clica aqui Não quer clicar na âncora Clicou na âncora Finalmente Já que não está clicando na âncora Eu vou do jeito Neandertal Vou vir aqui E vou arrumar por aqui O mínimo em X Está Para cá Está ok E o em Y O máximo É em Y Aqui Ctrl Z Volto para cá Está certo Aqui Em Y Vamos deixar assim Vamos deixar desse jeito Está bom E a imagem vai ter Zero 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 E zero Então encaixou direitinho Com o tamanho da imagem Eu vou diminuir Só esse tamanho aqui em X O mínimo dela em X Vai ser o mesmo mínimo Desse botão aqui Está bom Então Zero vírgula dois Zero vírgula dois Para poder bater todo mundo ali Então Zero Encaixou ali direitinho Eu posso diminuir Ou não Vou dar um play aqui Só para ver Como é que vai ficar Ficou legal ali Perfeito Eu vou Deixar um pouquinho menor Tá bom E vou zerar aqui o top também Para a imagem caber aqui Show E agora eu vou pegar aqui No source image dele E vou colocar aquele cara Que eu criei Coloquei ele aqui Está ali para mim Vou apagar essas mensagens Aqui Não clear Amplique E fechar esse trem Show Então já tem aqui E qual que é a minha ideia Eu clico aqui em cima Dessa imagem O pixel que eu cliquei Vai ser a cor Que o carro também vai ficar Tá Então Eu clico na imagem O pixel que eu cliquei Eu clico aqui Seleciono E vai ser o cara Que vai ficar também O que eu preciso fazer Eu preciso entrar Nesses carros aqui E achar o mesh deles Eu preciso criar Eu preciso criar Esse trem Porque a alteração Da cor que eu vou fazer Vai ser dentro Desse cara aqui Eu não vou alterar A textura dele Eu vou alterar Esse cara aqui Para ele vir aqui E mudar de cor Ficar vermelho Ficar roxo Ficar azul Eu poderia até Mudar mesmo A cor do carro Da textura do carro Mas eu quero mudar Só isso aqui Porque é mais simples Para mim É só mexer no ponto Color dele Só que eu preciso Acessar essa variável Eu preciso acessar Esse cara Eu tenho um caso Diferente aqui Que é o caso Do carro da Disline Que mesmo acessando ele Eu acho isso aqui Eu fico agarrado Nesse cara aqui Esse cara aqui Ele não tem nada Mas os filhos dele São os caras Que tem o mesh Que eu vou estar trabalhando Então Como onde eu farei Como que eu vou fazer Vamos voltar aqui Nesse cara Vamos voltar aqui Para cinza A cor normal dele Por favor Então como que eu vou fazer Como que eu posso fazer Esse trem aqui Acho que eu vou fazer O seguinte Eu vou pesquisar Dentro de todos Esses objetos Os filhos deles Que tenha um Mesh Collider Mesh Collider não Mesh Render Porque eu vou acessar A textura pelo Mesh Render Se eu achar um Render Eu altero a textura Para a cor que eu selecionei Tá bom Então eu vou precisar Ter um negócio assim Eu vou Procurar o Mesh Render Ou é Mesh Render Eu vou lá e Seleciono ele E mudo para a cor Que eu selecionei Então eu vou pegar Esse modelo aqui Da Disline E eu vou fazer o seguinte Vou pegar todos os meshes Que estão aqui Dentro desse objeto Com o nome dela E vou jogar aqui Para cima do carro Disline Então eles não vão ser Mais filhos desse cara Vão ser filhos desse outro Vou dar um apply Para todos os objetos Serem assim também Porque em todos os outros Aqui Eu tenho diretamente O Mesh filiado Ao cara Então vai ser assim Eu vou fazer uma pesquisa Dentro dos filhos dele E se eu achar um filho Que tenha Ah não O carro do Fábio Também tem isso O carro do Fábio Também tem esse mesmo esquema De estar tudo separado Então eu vou selecionar aqui E vou passar para dentro Do carro do Fábio Continue Vou dar um apply Para essa alteração ficar Beleza Então todo mundo Que tiver Mesh Render Eu vou trocar para aquela cor A princípio Então vem aqui No carro do Steve Bull Também tem a mesma coisa Vamos passar todo mundo Para cá então Continue Vou facilitar o meu lado Porque eu poderia pesquisar De filho em filho Ver se o filho tem E tudo mais Mas é Ficou um trem muito Muito chato 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 Do Wesley também tem Ai ai Acabou que não ajudou muito não Cadê Que o próprio Carro do Wesley Que já tem Então Tá bom Beleza Já está aqui Salvar Dá um apply No carro do Wesley O carro da Slime Então acho que já está Todo mundo aqui Pelo menos Com o mesmo padrão Então todos os carros Estão seguindo um padrão Vai ficar mais fácil De poder programar Todo mundo vai estar igual Show de bola Então vou entrar aqui E vou tentar Uma funçãozinha Para alterar a cor dos carros Para eu acessar O filho do carro Vamos criar uma função Aqui Function Altera Cor Carro Eu vou alterar A cor do carro Eu vou ter uma variável Aqui Cor Que ela vai ser A quem vai ter a cor Que eu vou estar passando O carro atualmente Cor Sem minúscula Uma variável Do tipo Color Esse mesmo Aquele presidente Que foi impeachment O Color Eu vou fazer então Com que o carro Que eu estou selecionando Naquele determinado momento Então vamos pegar Aquele mesmo carinha Aqui Esse Esse Eu vou selecionar ele Transform Porque Se eu não me engano É nos transformos Que eu consigo acessar os filhos Consigo vir aqui Aponto GetShieldCount GetShieldCount Eu tenho E eu tenho GetShield Então eu consigo fazer um fork Eu vou pesquisar todos os filhos Daquele cara E vou jogar a cor Que eu quero Para todos os filhos Que tenham O MeshRender Tá bom Então eu vou ter que ter uma variável Aqui do tipo MeshRender Para poder fazer acesso a ela Então VAR MeshRender Eita Eita MS Do tipo Render Então o que eu vou fazer Eu vou criar um for Aqui Onde eu vou ter uma var I do tipo inteiro Que vai começar recebendo zero Enquanto esse I for menor Que a quantidade de filhos Que eu tenho no meu carro Que eu selecionei Eu vou dar um I mais mais I mais mais Perfeito Eu entrei lá no meu carro E fiz isso Procurando todos os filhos dele Então Eu vou ter uma variável Que vai receber o filho desse cara Filho Do tipo Transform Quem que o filho vai receber Ele vai receber aquele GetShield Do meu carro Que eu selecionei Ponto GetShield GetShield Com o índice do carro Que eu selecionei Que é o I E eu vou perguntar O seguinte A minha variável MS Ela vai começar A receber no NULL Aqui Para zerar qualquer valor Que ela tenha E Eu vou fazer Com que o meu MS Receba O meu filho Ponto GetComponent O component Que eu vou pegar É um querido Renderer Se ele tiver Se ele tiver Eu posso digitar direto Vai tentar pegar O renderer Se ele tiver Esse valor da variável Vai passar a valer alguma coisa Então se eu tiver Algum MS Aqui dentro Eu vou pegar Justamente Esse MS Ponto Material Ponto Ponto Color Que vai receber A cor que eu selecionei Lá Tá bom Uma cor qualquer Então em todos os filhos Que eu tiver O renderer Eu vou conseguir Entrar aqui dentro E vou alterar a cor Tá bom Altera a cor do carro Eu vou chamar A princípio Essa função Só clicando em cima Daquela imagem Ó Grande VC Desenhos Deu um gostei Aqui Rapaz da live Fazendo jogo Com o Miguelzinho Obrigado Grande VC Quem puder Dar um likezinho Na live Dar um gostei Na live Vou ficar muito feliz Já tô feliz Com os comentários De vocês Estão frenéticos Só tô vendo Comentários subindo Tá um negócio Muito legal Mas na minha Image Eu vou adicionar Um componente Nela Vai ser justamente Um event trigger Porque as imagens Como eu mostrei Numa aula anterior Elas não tem Essas funções De on click Ou qualquer coisa Elas não tem isso Eu vou a princípio Colocar só um on click Aqui na minha imagem Então eu venho aqui Em add E vou colocar Um event trigger O event trigger Que eu vou colocar Vai ser um on click Ou um pointer click Quando eu clicar Eu vou entrar Dentro do meu objeto vazio Que tá com o script Do menu Eu vou entrar aqui No menu E vou usar A função Qualquer Qual que é O nome da função Que eu coloquei Eu esqueci Reseta carro Não Velho Eu sou muito burro Eu devia ter ido ali Pelo menos Qual que é o nome da função Eu nem salvei O nome da função Altera a cor carro Altera a cor do carro Então vai tá lá em cima Ou não tá Ou eu não salvei Eu acho que eu não salvei Né Não salvei Cad A função Onde está a função Ah lá Faltou na linha 14 Um ponto e vírgula Aqui né Faltou fechar O parênteses Aqui ó Eu botei ponto e vírgula Mas era só fechar O parênteses Aqui no for Este foi o meu erro Vai aparecer algum erro Aqui pra mim Não Na linha 14 25 25 Fechei aqui Fechei aqui Ué Qual que é o problema Ah não 14 25 Get shield count Então Não é get shield count É shield count C ponto C ponto C ponto Eita C ponto Shield count Ah tá Não é get shield count É só shield count Eu fui burro Que é a quantidade de filhos Que eu tenho Ctrl C Agora não vai ter mais nenhum erro Não né Ainda tem Na linha 16 15 16 16 com 15 Tem um erro Get shield É uma função Então tem que colocar Entre parênteses E não entre Estranho aqui Agora Tem que estar sem nenhum erro Né Pelo amor de Deus Né Aê Sem nenhum errinho Agora eu consigo Vim aqui no botão Eita Tira isso Aqui na minha função Menu Altera cor car Tá Então já tem aqui Show No meu objeto A princípio A cor que eu vou colocar Pra eu ter certeza que mudou Eu vou colocar amarelo Pra ver se os carros Vão ficar amarelos mesmo Se bem que amarelo com verde Não vai dar muito certo Né O carro vai continuar verde Vamos colocar Vermelho Vermelho com verde Vai dar amarelo Vai ficar um negócio muito bonito Então quando eu der um clique Aqui em cima Da minha imagem O carro que tá selecionado Vai mudar de cor Vamos ver Mudou pra vermelho Beleza Mudou pra vermelho Mudou pra vermelho Esse carro aqui já era vermelho Mas vai pintar tudo dele De vermelho também Funcionou Esse aqui era um dos que tinha Um monte de partes divididas Também vai pintar todas elas De vermelho Rá O do Wesley Godá também O da Slane também Pintou tudinho de vermelho Então funcionou Já temos aqui a nossa função De mudar de cor O que eu preciso agora É pegar Qual foi A posição do meu clique Não é O ponto que eu cliquei Eu preciso retornar aquilo lá Qual foi a cor Que eu cliquei em cima Então pra gente poder fazer isso Então pra gente poder fazer isso Eu primeiro preciso pegar Esse meu image Saber em qual ponto Eu cliquei dele A gente vai fazer uns cálculos Aqui pra poder saber disso E outra coisa Que eu preciso saber Também É da minha própria textura Aqui da imagem Qual foi esse ponto Realmente Pra eu poder Ler a minha textura Pra eu poder pegar A cor do pixel dela Eu preciso fazer Uma alteraçãozinha aqui Vocês viram que eu configurei Primeiro a minha imagem De 2DUI Só vim aqui E mudei ela pra Sprite Pra poder conseguir Ler informações Ou então gravar alguma informação Mudar uma cor de um pixel Fazer algum desenho Dentro de uma textura E tudo mais Eu preciso vir aqui Na opção Advanced Depois que eu selecionei Qual era o tipo Da imagem que vai trabalhar Se é uma textura Se é um UI Ou qualquer outra coisa do tipo E depois eu venho aqui E marco essa função Read, Write, Enable Se eu não marcar isso Vai dar erro Quando eu tentar dar Qualquer função De pegar o pixel De transformar o pixel Da textura Ou qualquer outra coisa Assim Então tem que fazer isso Se não fizer Vai dar erro Vai dar problema Vocês vão chorar Que nem eu choraria Se eu tivesse esquecido disso Tá bom Então eu vou Fazer o seguinte Eu já Eu vou sempre clicar Naquela imagem Então eu vou criar Uma variável Pra poder fazer acesso Aquele cara lá Aquele cara Que eu acabei de clicar Então eu vou vir aqui E primeiro eu preciso Fazer acesso aos UIs Então eu tenho que dar Um import aqui Unit Engine Unit Engine Aqui está você Unit Engine Ponto UI Eu preciso acessar As variáveis do tipo UI É que aquele image Aquele botãozinho Que eu estou clicando Ele é um image Então imagem Do tipo image Tá bom Isso agora Pra mim é um tipo De variável Que é lá dos UIs Até vou salvar aqui E se eu entrar aqui Agora no Unity Lá no meu GameObject Vai aparecer aqui Pra mim A possibilidade De colocar um image O image que eu vou colocar É o cara que está lá Com aquela imagem Do negocinho de cor Isso aqui Como eu disse Eu baixei na internet Esse espectro de cor aqui Cola o espectro Você dá uma googlada Que você vai achar Então já acionei esse cara Então quando eu clicar Em cima dele Eu quero saber exatamente Qual foi o pixel Que eu cliquei em cima Só que A minha imagem Ela tem um tamanho Essa imagem aqui Ela tem um tamanho E a minha imagem em si Que está desenhada aqui Ela tem outro tamanho Pode ver que ela é diferente A imagem Ela é uma imagem 600x400 E o meu objeto aqui Ele está com deformidade Em função do jeito Que eu coloquei ele aqui na tela Nem sei que tamanho Que ele está Eu tenho que fazer Algumas contas Pra eu poder fazer Esse cálculo Tá Então Vamos lá A primeira coisa Que eu tenho que fazer Também aqui Deixa eu pensar aqui Eu tenho que saber Em qual ponto Que eu cliquei E a partir desse ponto Eu vou saber Qual foi o pixel Que eu cliquei Lá na minha imagem Pra eu saber o ponto Primeiro Eu tenho que saber Qual que é O tamanho da minha imagem Em si Do meu image Isso vai alterar Conforme o tamanho Da tela Por exemplo aqui Ele está com um tamanho De pixel Quando eu der o Maximize on play Ele vai ter Outro tamanho de pixel Essa imagem aqui Ela é maior Do que essa Quando ela está Em tamanho reduzido Pode ver Até que se eu tirar Esse aqui Ele vai mudar de tamanho Vai ficar pequenininho Então isso aqui É uma convenção E conforme a gente For aumentando o tamanho Da imagem Ela escalona Pra ficar sempre Dentro das proporções Que eu fixei Então esse tamanho Ele não é fixo Eu preciso sempre Calcular ele Pra saber Pra calcular ele Eu vou acessar A minha imagem Isso tudo Está dentro Do Anchors Anchor mínimo Anchor máximo Ele tem a proporção Do tamanho Do meu botão em tela Tá bom O tamanho do meu Image em tela Vai estar aqui dentro Ele vai variar De 0,2 A 0,4 No eixo x E de 0,1 A 0,2 No eixo y Do tamanho Da minha tela Então pra eu saber Esse tamanho Eu vou ter uma variável Aqui do tipo Vector2 Que eu acho Que isso aqui É os anchors Imagem Cadê os anchors Se eu não me engano Eles são os vector2 Max Anchor Como é que é Como é que eu acesso Esses trens Aqui Eu esqueci Pá 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 Se o image Eu lembro que tinha uma coisa de size Não Esse image aqui está errado É do tipo image mesmo Vou até olhar aqui No GameObject Tipo image Imagem Ponto Max Mínimo Eu tenho as propriedades Dele aqui Por que eu não estou conseguindo acessar Deep Fill Git Test Está faltando algum trem Aqui Estou sentindo falta De alguma coisa Quer ver Esse image Ah tá É o rect transform Dele que tem essas propriedades Então tem que entrar Dentro do rect transform Ponto Rect transform Aí sim Eu vou ter os anchors mínimos E anchors máximos Se eu não me engano Esses caras são o vector2 Anchor máximo Fala alguma coisa aqui Não mas Tem ponto x e ponto y Ponto x Ponto y Não tem ponto z Então é um vector2 Então para eu saber O tamanho da minha tela Se eu fizer isso aqui O máximo Menos o mínimo Anchor Mínimo Eu vou ter O tamanho entre eles De 0,1 Até 0,5 Eu vou ter um tamanho De 0,4 Do tamanho da minha tela A largura da minha tela Tanto no x quanto no x Eu vou poder calcular com isso Então eu vou ter uma variável aqui Do vector2 Vamos criar primeiro aqui Var Tamanho Image Que vai receber isso aqui Vai ser do tipo vector2 E ela vai receber essa conta aqui Então eu tenho o tamanho Da minha image Só que o meu tamanho Em x Eu tenho uma proporção Eu tenho que fazer Essa proporção Receber o valor Que ela tem Vezes a largura da minha tela Screen Ponto O width Que é a largura da minha tela E para eu saber A altura do meu botão Eu tenho que pegar O eixo y dele Que é aquela proporção Que eu calculei aqui em cima E fazer isso também E fazer isso também Ponto With it Tá bom Então agora eu tenho O real tamanho do meu botão Tá tudo guardado aqui Do tamanho da minha image Eu tenho guardado aqui No x e no y Show de bola Então eu sei onde que eu cliquei Quando eu clicar Vai ser o mouse position Mas aqui eu já quero fazer Para ser o Vamos fazer com o mouse position Primeiro Depois eu faço isso aqui Para funcionar com o touch também Então Acho que eu vou ter que mexer Em algumas coisas ali Deixa eu só tirar uma dúvida Deixa eu ver se vai dar certo isso Eu consigo dentro do meu rect transform Pegar a posição da minha imagem Rect transform Ponto Position Ponto x Eu vou Quero ver também O meu Aqui eu vou dar um print Só para saber Qual que é a minha posição Do meu objeto em x Mais A posição do meu mouse em x Input Ponto Aqui é Mais Input Ponto Mouse position Eu quero saber só o eixo x Deixa eu só ver o negócio aqui Quando eu clicar Eu quero saber se a minha posição Vai estar mais ou menos parecida Vamos ver aqui Se os valores vão ser Coerentes Eu estou mais ou menos Nesse pixel aqui Dei um clique Eu estou na posição São 144 da minha imagem E 19 Então Deixa eu ver Ah não Ele está com o pivô aqui no meio Ele tem pivô Então eu vou alterar o pivô dele Vou fazer o pivô da minha imagem Em vez de ser no meio Aqui Vai ser em 0 e 0 Vamos dar um Playstation aqui agora Cliquei Olha lá 13 e 21 Então aqui a pontinha desse cara Vai ser na posição 13 15 Olha lá Não consigo clicar em cima do 13 Mas dá para ver isso mesmo A posição dele é o 13 Show Então para eu saber a posição exata Que eu cliquei É só eu pegar Por que eu precisar do tamanho da imagem mesmo? Ah tá Isso aqui é fazer a proporção Com o tamanho Da minha imagem original O tamanho da imagem que eu estou agora Com o tamanho da imagem original Para saber o pixel que eu cliquei Tá bom E para eu saber a posição que eu cliquei Então Eu fiz isso Eu vim aqui na minha imagem E zerei o pivô dela Para ficar mais fácil De eu fazer esse cálculo Para eu saber a posição O pixel que eu cliquei Vai ser um vector2 também Vector2 Desculpa Var Pixel Clicado Qual foi o pixel que eu cliquei? Vai ser uma variável do tipo vector2 E o que ele vai receber? Ele vai receber A posição da minha imagem 0, 1, 2, 3, 4 Então o mouse Sempre vai ser maior Então eu tenho que fazer A posição do meu mouse Menos a posição da minha imagem em si Aí eu vou saber qual foi O pixel que eu cliquei E depois disso Eu vou trabalhar com uma proporçãozinha Que vai ser a seguinte O tamanho da minha imagem Tem que ter em relação Com o tamanho do pixel da imagem O tamanho da minha imagem Tem que ter proporção Com o tamanho da pixel da minha imagem Porque a minha imagem Ela pode ter o tamanho 500 por 900 Vamos colocar assim E aquela textura Que eu importei E fiz as alterações nela Pode ser que ela tenha o tamanho De 400 por 400 Ou seja o tamanho dela Então Quando eu cliquei Eu descobri aqui Que eu cliquei no pixel Da minha imagem Que é 500 por 900 Eu cliquei no pixel 10 No eixo x 20 no eixo y Meu 10 aqui Ficou parecendo um 20 Mas ele é 10 Então esse foi o pixel Que eu cliquei 10 no eixo x 20 no eixo y Em relação a 500 por 900 Qual que é a proporção dele Na 400 por 400 Então Eu vou ter que fazer 500 Dividido por 400 E multiplicar por 10 Não é isso? 500 Dividido por 400 E multiplico por 10 900 Dividido por 400 E multiplico por 20 Vai ser isso que a gente vai fazer Então O tamanho da minha imagem No eixo x Vai receber o tamanho da imagem No eixo x Dividido Agora eu quero pegar Aquela minha imagem em si Então eu vou criar uma variável Aqui do tipo textura Para receber a textura Daquele cara Textura Do tipo Textura Acho que pode ser assim E a textura Vai receber A imagem que eu cliquei Que é a minha imagem Ponto Image Não Qual que é o nome da propriedade Aqui Image Ponto Source Image Então Source Picture Testure Qual que é? Image Ponto Aí eu não sei Vou olhar um por um aqui Sprite Só pode ser Só pode ser Sprite Tem alguma propriedade Aqui dentro dele? Testure Sprite Ponto Testure Então eu vou pegar a textura E vou guardar aqui dentro Show Essa textura Eu tenho uma largura dela Que é o Width E a mesma coisa aqui Agora então Com a altura Aqui é y Aqui também é y E aqui é o Height Height Já fiz a relação E agora eu vou ter que pegar O pixel que eu cliquei Meu pixel clicado E multiplicar por essa relação Pixel clicado Ponto x Vai receber O valor que ele tem Multiplicado Pelo Tamanho da minha imagem Lá que eu fiz a proporção Em cima dele aqui agora E a mesma coisa Eu vou fazer com o eixo y V Y Show E a mágica toda Que a gente vai fazer depois É basicamente pegar Lá na minha textura E passar essas coordenadas O pixel x E o pixel y Ponto get test Eu vou pegar o Textura Ponto Ah não Não é a Texture É texture 2D O nome da variável Que tem Isso aqui Essa funçãozinha que eu preciso Get pixel Eu vou pegar aquele pixel Que eu cliquei Ele retorna a cor Daquele pixel Que eu acabei de clicar Então pixel que eu cliquei No eixo x Pixel que eu cliquei No eixo y Ctrl else E eu acho que tem que funcionar Então eu vou ter uma cor Em função disso E eu vou vir aqui na minha variável Cor E ela vai receber esse cara Antes a minha cor Era fixa Vermelha E agora a minha cor Vai trocar para esse cara Aqui O pixel que eu cliquei em cima Um continho de proporção Legal aqui Pego o tamanho Da minha imagem Descubro ele Pelos anchors Máximo e mínimo Diminuo os dois Vou ter uma proporção Em função do tamanho da tela Multiplico esses valores Então pelo tamanho da tela E vou saber qual é o tamanho Da minha imagem Depois eu preciso saber Qual foi o pixel que eu cliquei Eu pego a posição do mouse Que eu cliquei em cima da imagem E a posição dela Com o Como é que é o negócio lá Com o pivô dela zerado Aí eu vou saber Qual foi o pixel Que eu cliquei na minha imagem em si Depois eu tenho que passar Esse tamanho Do pixel que eu cliquei Na minha imagem em si Para aquela textura Da imagem Original Então eu tenho que fazer Com que o tamanho da minha imagem Seja em proporção Ao tamanho da minha imagem Acho que é desse jeito mesmo Eu tenho que multiplicar Por essa divisão Se não for isso Eu tenho que dividir Mas vamos ver Vamos dar um CTRL S aqui Vamos mudar um Playstation Ó, tá rolando briga aí, cara Beat Vlogs Vô, velho Não faz spam não, cara Não faz spam não Aí ó, deu mole Alguém excluiu sua mensagem aí Que foi que foi Foi a Slay de Glória Parabéns, Slay de Glória Deu impeachment No Beat Vlogs É muito bom, velho Muito bom, velho Isso aqui é melhor Que a comissão do cenário, velho É muito melhor Que a comissão do cenário Ó, vamos lá Vamos ver se vai funcionar esse trem Eu vou até selecionar meu GameObject aqui Ó, porque ele que tá com aquela paradinha da cor, né Então quando eu clicar Vai ter que mudar pra mais ou menos azul E foi pro preto Então aquela minha conta de proporção Que deve estar errada Então aqui em vez de multiplicar Eu tenho que dividir Vamos dar um CTRL S aqui Vocês viram que eu fiz a proporção Na regra de 3 ali toda errada, né Vamos ver Aê, funcionou, maninho É isso mesmo Era só dividir Olha lá, ó Perto do vermelho Aqui em cima é branco, né Quando eu der um clique aqui Vai ter que ir mais ou menos pro branco Ah, que bonito Ah, que legal Olha que legal, velho Muito fera isso Muito show Vamos mudar esse carro aqui agora Vai ficar assim Aqueles carros brancos são melhores Porque vai dar pra ver tudo direitinho A cor que eu clicar aqui É a cor que ele vai ficar Olha lá o Axi Vision Play Axi Vision Play aqui Na parada, velho Olha aqui Olha a coisa linda Que coisa sensacional Show de bola Show de bola Show de bola Show de bola mesmo Nossa, não dá pra cor que eu quiser Esse carrinho aqui do Wesley, ó Vamos botar ali vermelho Esse outro aqui Eu vou colocar da Dislander Vou botar verde Vou botar preto Ué, ficou um Cadillac pretão Ui, que maneiro Que legal Esse aqui vai ficar um Maverick preto Olha só Eu vou ter que separar depois aqui Pra não pintar o vidro e tudo mais Eu vou colocar umas tags Alguma coisa pra poder diferenciar O que pode pintar ou não Mas olha ele assim Olha só que legal Amarelinho Aí fica da cor da textura A textura original do carro era amarela Por isso Olha esse aqui, ó A textura original dele é verde Se eu coloco verde com vermelho Ele ia ficar uma cor muito esquisita ali, ó Mas ainda assim Ficou bem maneiro Cara, gostei dessa minha funçãozinha De mudar de cor, velho Muito show Muito show Muito show E agora só falta a gente Ter um botão aqui Pra poder chamar a cena Com esse carro já alterado Esse aqui troca praticamente toda a cor O azul Não Trocou não Vou botar em branco Ah, ele já tava com a textura pintada Do carro do Fábio aqui Ele já tá no esquema também No jeito Perfeito 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 Então tá aí Tá aí Já fizemos essa parte Vou até salvar essa cena aqui Porque, né Ficou legal Ficou maneiro Já tá um negocinho mais Profissa Ahn O WS Toriais O Bruno Gamor No carro preto Que isso? O carro preto é muito massa, velho Se algum dia eu tiver um carro Porque eu não sei nem dirigir, tá Podem rir de mim Eu não tirei carteira Eu fui estudar Em vez de tirar carteira No tempo de faculdade Eu tinha exatamente 18 anos Quando eu entrei na faculdade E eu tava estudando tanto Que eu não mexi com esse negócio de carteira não, velho Eu vi que eu ia me enrolar todo Ou em um ou em outro Porque eu não tenho lá Muita coordenação motora Então Coordenação motora E dirigir um motor Não é lá Muito a minha praia Então eu acabei deixando pra lá E assim que eu acabei a minha faculdade Eu já entrei no serviço que eu tô hoje Então O meu tempo Nunca tive um tempo separado Pra poder conseguir tirar carteira Vou ver se eu tiro esse ano, velho Mas Vou tentar É porque Tá precisando Realmente, cara Quando o Miguel fica doente E pode acreditar, cara Criança Fica doente todo mês É impressionante isso, velho Todo mês O Miguel acorda Um dia Ou gripado Ou então com dor de ouvido Ou então vomitando E a gente tem que sair correndo daqui E levar ele pro hospital A gente fica dependendo de ônibus É muito ruim Tem que comprar um carro E tem que criar vergonha na minha cara E tirar uma carteira, velho Porque senão Eu vou passar muita raiva Vamos lá Vamos lá Quando eu selecionar o carro Eu quero jogar ele lá Pro meu gameplay Lá Pro meu game explations, né Pro meu game playstation Quero passar ele pra aquela cena Pra passar ele pra aquela cena A primeira coisa que eu tenho que fazer É não destruir ele Antes de chamar a nova cena Então eu vou criar um novo Um javascript aqui, ó Um novo javascript Que vai ser o DontDestroy DontDestroy Pra não destruir Do NotDestroyScar Por que eu chamei ele assim? Porque eu vou justamente Colocar aqui dentro da função dele Aqui, ó O NotDestroy Ué, como é que funciona? Eu esqueci, velho Application É isso? GameObject . Do NotDestroy Ih, eu esqueci Como é que funciona O Destroy, velho Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Só Só no minuto Que eu esqueci Como é que funciona Esse negócio do Destroy Cadê aqui? Vamos voltar pra essa cena Vou dar uma colada aqui Só pra ver Um script antigo meu aqui Como é que funciona Esse negócio DontDestroy DontDestroy Agora tem que achar OnLoadUnity Tem essa funçãozinha Ah Deixa eu Deixa eu lembrar esse trem Ah, era só DontDestroy Objeto DontDestroy Objeto Por que que não aparecia isso? Vou até abrir aqui Eu já pesquisei aqui No próprio trem do Unity Aqui, ó Olha só Pelo que tá falando aqui Vou até dar uma aumentada aqui Era só chamar essa função aqui DontDestroy OnLoad E eu passo o GameObjeto lá Bom, pelo que tá falando aqui É isso, né Vou até botar aqui Em HavaScript HavaScript E vou copiar Normal aqui Vamos vir aqui no meu scriptzinho DontDestroy lá, né Boys DontDestroy Converter Não quero que ele seja destruído Ao ser carregado Bom, não quero que ele seja destruído Ao ser carregado Não deu nenhum erro Show de bola Show de bola E agora Lá na minha fase Do carro Eu vou selecionar Uma posição aqui Pra ser a posição inicial dele Entre aspas Onde tá esse carro do Alan Aqui, ó Onde tá esse cara Eu vou criar Vou apagar ele Eu vou criar primeiro Um objeto vazio aqui Criar um novo Empt Tá bom Esse Empt Tá na mesma posição Aqui do Alan Show Vou apagar o carro dele Porque eu não posso ter Dois carros em cena Então tem esse cara aqui Vou apagar esse trem aqui, ó E ele vai se chamar P1 P1 Meu P1 tá aqui Já vou salvar Salvar essa cena Vamos voltar lá no menu Não, esse menu, né O menu daqui Vamos abrir o nosso script Don't Destroy Eu vou ficar sempre procurando aqui, ó Se Eu consigo pegar a cena Que eu estou, né Application .loadLevelName Né LoadLevelName, né Qual é o O level que eu estou carregado Naquele determinado momento Qual que é o nome Se o nome for igual O nome é carro O nome da minha cena é carro Se o nome da minha cena For igual a carro O que eu vou fazer Eu vou fazer com que A minha posição Seja daquele cara lá P1 Então vou dar aqui Um GameObject.find Quem que eu vou procurar Vou procurar o meu P1 lá Que eu esqueci o nome dele Daquele jeitinho Pra ele ser Meu ponto inicial lá P1 .transform .position E eu vou fazer a minha posição Receber isso Meu transform.position Transform.position Vai receber a posição daquele cara Beleza Do meu P1 lá Vou receber aquela posição E depois eu posso destruir Esse script aqui Que eu não preciso mais dele Só vai servir pra isso Eu vou carregar a nova cena Posso até colocar isso também Eu não destruo esse cara E carrego a nova cena Vou carregar a cena Application.loadLevel LoadLevel Acho que é só loadLevel Isso O level que eu quero Tá carregando é o carro Enquanto ele estiver na cena menu Ele não vai fazer nada Na hora que ele entrar Na minha cena Carro Essa variável vai estar valendo o carro Ele vai entrar aqui dentro E vai jogar o meu carro Lá pra posição P1 Depois eu posso destruir Esse script Eu venho aqui E dou um destroy Eu não preciso mais Que ele funcione Destroy Eu vou colocar justamente Esse cara aqui Don't destroy O nome aqui Vou copiar Eu tenho o remove component Eu tenho o remove component Remove GameObject .removecomponent Getcomponent .getcomponent O componente O componente que eu vou pegar É esse cara aqui Don't destroy E é ele que eu vou dar O destroy Don't destroy Nesse cara aqui Pra ele não ficar toda hora Jogando meu cara Nessa posição Então eu vou destruir Esse componente Desse cara Beleza O que eu vou fazer Eu vou ter um outro botão Aqui que vai simplesmente Botar esse script No carro que está selecionado Naquele Naquele determinado momento Vamos dar um control S Ver se vai dar algum erro A princípio não O que eu preciso fazer É passar aqui Pro meu beauty setting E todas as minhas cenas Que eu vou trabalhar A cena principal Vai ser a menu E a segunda cena Vai ser a cena K Então eu já estou com isso aqui Salvo Perfeito Vou criar um novo botão Aqui dentro Criar um novo UI O UI Eu quero criar um novo botão Isso aqui pode ser um botão mesmo A posição que ele vai ficar Vou dar um F aqui Se a gente poder acertar aqui As âncoras dele Vai ficar Oita fi Vem cá a âncora Vem pra cá Boto ele bem aqui assim Vai ficar aqui desse lado Pode ser ali mesmo Não tem problema Vai ser 0 0 0 0 0 0 Então esse botão vai estar ali Que ele vai ser o OK 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 Meus amigos OK Tá bom Meu botãozinho de OK Está criado Eu mudei o nome Em vez de mudar o texto Ok Vou clicar Chorebolas E quando eu clicar Eu vou executar uma funçãozinha aqui no meu menu Onde eu vou pegar Um function Cell carro Selecionei o carro Selecionar Seleciona carro Vou selecionar um determinado carro Seleciona carro O que o seleciona carro vai fazer Seleciona carro Vai pegar aquele carro lá que eu peguei Está com o carro atual Ponto add component O componente que eu vou adicionar a ele É esse script aqui O don't destroy Vou até copiar aqui Para ele não ser destruído Além disso Meu don't destroy Tem que de novo ativar o script do carro E ativar o script do Da gravidade Tem que ativar essas duas coisas No meu carinha ali Então vou dar uns Dois gameobject aqui também Tem duas variáveis aqui Var Carro Script carro S carro Script Opa Script carro Eu preciso pegar elas E colocar aqui dentro O cara que eu vou pegar Para colocar dentro dele É o próprio script carro Que eu sou muito bom Para colocar nomes Muito bom mesmo Vou colocar aqui dentro O script carro Eu tenho que habilitar Acho que é só dar isso aqui Enable Enable Recebe true Eu tenho que pegar também A gravidade do meu carro Vai ser do tipo Carro Essa variável Por favor E eu preciso ativar também A gravidade do carro Porque está desativado ali Então vou fazer a mesma coisa aqui Só que vai ser do tipo Rigid body Rigid body O RB do carro RB Eu vou pegar E eu vou pegar o Rigid body E eu vou dar o Use gravity RB carro Ponto Use gravity Vai receber true também Então eu vou habilitar O script do carro E vou dar o Use gravity Aqui também Control else Enable No element Do carro Então peraí Ponto Script carro Ponto O que que eu posso fazer Como é que habilita o script Esqueci Eu esqueci Essa função De habilitar Não é Enable Script carro Ponto Não parece Tem mais ajuda Aqui pra mim Olha que beleza Script carro Tá escrito certo Tá Então vou fazer o seguinte Aqui no meu carro Eu vou ter uma função Zinha aqui dentro Da minha função Update Onde as coisas Só vão funcionar Eu passo algum parâmetro Algum valor fixo Pra ele Passo né O pior que eu passo Eu preciso de alguns Pagâmetros Deixa eu dar uma olhadinha aqui Só pra ver Como é que tá Esse script do carro Na verdade É Aqui eu passo Um monte de coisa Precisava Deixar isso aqui Já habilitado Então já vou deixar Todo mundo aqui Com isso habilitado Pra não ter problema Problemas 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 Então já tá todo mundo Habilitado em si Só que o carro Não vai poder sair do lugar Quando eu der Playstation Vou dar um Playstation aqui Aqui ó Deixa eu apagar aquele Isso aqui Eu vou criar uma outra forma De realmente funcionar Então vou dar um Playstation Aqui Pra ver se os carros Vão ficar parados Vão Então tá bom Só que ficou esquisito Isso aqui Não ficou A câmera perdeu um pouco Ali do foco Por que será Deixa eu ver aqui Vamos voltar lá pro carro E eu acho que ele tá mexendo Dá um Playstation Ah tá Porque ele tá executando as funções Eu não quero que ele execute as funções Vamos ver aqui Vou dar uma mexida Só no script aqui do carro Por que que eu preciso Aqui eu só preciso pegar Esse cara Então na minha função Update Eu vou sempre fazer isso também Vou entrar aqui Só que eu só vou fazer isso Se eu tiver na minha cena De carro Igual o outro cara aqui Don't destroy Só se eu tiver na minha cena Do carro É que eu vou fazer isso tudo Enquanto eu tiver lá na cena Menu Ele não vai fazer nada disso Nada, nada, nada disso Eu acho que a gente matou Aqui agora o menu Se funcionar mesmo Aqui no li O don't destroy Acho que a gente matou A cena do menu Vamos ver só Se ele tá ainda com a cena do menu Funcionando agora de novo Tá Beleza Os carros vão ficar fazendo O que mandei fazer Set active true É isso É isso Muito obrigado Obrigado Rodrigo Batista Moraes Eu sempre esqueço essas coisas É um trem tão besta Ponto Set active Recebe true É isso É isso É isso É isso Eita Fé Ctrl S Deixa eu ver se vai aparecer Alguma Mas eu teria que ter Como é que faz estranho Eu esqueci Vai desse jeito Que eu fiz Tá quase lá Tá quase bom Beleza Salvei E agora o meu botão Eu tenho que colocar ele Pra fazer o que eu mandei lá Tem que clicar aqui no botãozinho Ok Você mesmo Ele vai entrar Dentro do objeto Que tá carregando o menu Vou acessar a função menu E eu vou ir no Qual que é o nome da função Esqueci Update Stop Start Send Receta Minus ADD Altera Arruma Não Tá aqui não Cadê 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 Tá aqui no meu scriptzinho Menu Seleciona carro Não Seleciona carro Aparece ali pra mim Por favor Aqui No menu Olha Não apareceu não Temos erros Seleciona carro Ah Porque esse negócio Que ficou obsoleto O application .loadLevel Está obsoleto CinemaNanger Tá bom Então tem que usar O CinemaNanger Aqui no lugar Então tem que dar Um import Cine Management Tem que dar Um import Nesse cara Aqui CinemaNanger Eu tenho que ter Uma variável Do time CinemaNanger Não Como é que funciona Esse trem Vamos lá Dar uma pesquisada Do nosso querido Unity Eu sempre esqueço Isso aqui Na verdade Nem é que eu sempre esqueço Eu nunca usei esse trem CinemaNanger Eu sei que tem que ter Uma variável Aqui Do tipo dele Vai 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 internet Me ajude A internet Não quer me ajudar Oh meu Deus Vamos ler os comentários Enquanto isso Torcendo para que a minha internet Não tenha caído Porque está bem esquisito isso Eu não consegui nem abrir O Unity Vamos lá Aqui Não Nada Não mesmo Não quer me ajudar Ajuda aí Por favor Vou vir aqui Pela ajuda Do Unity Não precisa entrar ali Help Script Reference Agora vai Agora vai CinemaNanger Load Get CinemaNangerSetup OpenScene Acho que é isso Close Save Vamos dar um Load LoadLevel Aqui ele vai ficar Falando que o LoadLevel Foi trocado por LoadScene CinemaNanger .loadScene Olha a minha pesquisa Aqui dentro do Unity É desse jeito Você vai assim CinemaNanger .loadScene Só que eu tenho que ter Uma variável Do tipo CinemaNanger Tá bom Então tem que ter Uma variável desse tipo Se eu não me engano Ou eu consigo acessar direto Deixa eu ver O cara que troca a cena Tá dentro aqui Do Don't Destroy Não Era pra estar funcionando Quem tá com um erro Aqui é esse cara Mas tudo bem Vai lá CinemaNanger .loadScene E CinemaNanger Opa CinemaNanger . Eu tenho que pegar a cena Active GetActiveScene Tem que ter uma variável Do tipo cena E eu tenho o nome dela Que chato Que chato isso LoadScene Deixa eu ver se isso aqui Vai dar certo Não Tem que ter uma variável Do tipo CinemaNanger Isso aqui é muito chato Pela amor de Deus Então VAR Cena Do tipo LoadScene Manager CinemaNanger Tem que ser igual A esse cara aqui Tem que dar esse import Aqui dentro Também Aí agora eu consigo criar A variável daquele tipo Beleza Aí a minha cena Ahn Ponto loadScene Sena Vamos ver se é isso Isso Consegui carregar Sena Vou ter que ter uma variável Aqui do tipo cena Essa aqui vai ser a cena Aux Cena Do tipo Scene AuxScene Dentro da minha função Update Vai sempre receber O valor da minha cena Ponto Que é a propriedade Que eu li ali GetActiveScene Volta aqui GetActiveScene Desse jeitinho aqui Hahaha Vem pra cá você E se a AuxScene.nami Foi igual a carro Aí eu faço tudo Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Tá certo Aí Agora eu consigo ir lá Na minha função menu E fazer a mesma coisa No meu Script de carro Desculpa Tem que ter essas duas variáveis Aqui Lá no meu script do carro Vou ter que colocar aqui em cima Pra elas já terem prioridade Tem que copiar Esse trem também Já tem que copiar Dos três juntos Fui burro Vou colocar aqui Aí Vou importar a cena A cena atual Show E agora no meu menu Eu faço a mesma coisa aqui Pego sempre a cena ativa E testo o nome dela Pra ver se tá valendo Igual o outro Troco esse if Por esse if Mais parrudo Aqui Ctrl S Ih, desapareceu o erro Não Ainda tem aqui Cinema Engine Not found Nome space E papapá Então onde tá o erro Carro linha 38 Eita Carro O que que tá errado aqui Meu filho Tem que ficar aqui assim Uma cupia igual Tá ali Ai ai Te odeio Te odeio Se eu apagar Estranho Apaguei Voltei pra cá E Sumiu o erro Que beleza Que coisa linda Só que ok Ainda não tá funcionando Tem que ver se vai aparecer Ali agora pra mim A função de selecionar Agora sim Tem que vir aqui E funciona Seleciona carro Ae Agora Vou fazer a alteração Aqui no meu carro Vamos pintar ele de Preto Porque vocês viram que eu gostei Do carro preto Dá ok Menino O carro preto aqui em cena Rapaz O carro preto aqui em cena Só que essa cena Ainda tá sendo carregada As funções de Iluminação dela Vou até tirar isso tudo aqui Pro jogo poder ficar leve De verdade Mas Agora eu consigo aqui Pegar o carro que eu quiser O carro que eu quiser Então ó Vem aqui E agora eu vou Pegar isso aqui Vamos pintar ele de azul Ok E ele veio pra cá Só que tá tudo preto Porque tá sem cor Sem iluminação aqui na cena Eu tenho que tirar isso Tá aqueles negócios de GI Baked Um monte de coisa Então Quando carrega a cena direto Ele não faz esses Baked todos Fica tudo esquisito Tem que botar isso aqui Pra ser uma iluminação O mais simples possível Até pro jogo poder rodar melhor Olha que sombra bonita Tudo preto O carro capota Gira Cai Aperta o R Pra ele voltar ao normal E ele caiu lá No infinito e além Show Depois eu arrumo isso Então Fizemos o menu Ai Que coisa linda Que coisa maravilhosa Deixa eu ler aqui Os comentários de vocês Porque Ai 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 Eu já vou terminar a live Por agora Que minha esposa Já tá quase chegando Meu Deus Vocês comentam muito Olha só Como é que eu vou achar Alguém que poder comentar Comentem agora Tá com pouca latência Do Youtube Vou ler os comentários Mais recentes Quem quiser comentar alguma coisa Ou perguntar alguma coisa Que vocês tenham falado ali antes Acho que já vai ficar legal Pra vocês Mas quem tá aí WS Tutoriais Tá aí Fuscão preto Vou tentar mais uma brincada Enquanto vocês comentem Que eu vou ler No comentário de vocês Vou selecionar outro carro aqui Vamos agora de Eu vou com o carro aqui do Wesley Eu vou com o carro do Wesley Ele já saiu aqui da live Mas eu vou com ele O coelho amarelão Olha a gema de ovo Olha a gema de ovo Rapaz Olha aqui Olha o douradão Aqui ele fica douradão Vou tentar pular esse trem aqui Não vou conseguir Porque eu acho que eu coloquei pouco torque No carro Tenho que colocar um torque maiorzinho Olha só Nossa Tá muito lerdo Tá muito lerdo mesmo Vou andar um pouquinho pra trás aqui Vai vai Acelera Cerela Cerela Aê Agora vem pra cá Vamos andar na cidade A pequena cidade que eu criei Essas sombras tudo pretas aqui Olha aí Que coisa doida Vamos tirar esse trem logo da cena Quer ver? Vamos entrar agora aqui na cena do carro E eu vou tirar isso tudo Vamos salvar Com certeza que eu tenho que salvar A minha Mind Camera Não A minha Directional Light A minha Directional Light Eu vou colocar Aqui ó Window Lightning Eu venho aqui em cena E eu vou tirar isso tudo aqui Sem Pre-Compute GIE Sem Baker GIE Sem nada disso Tá bom? Então só isso já vai Tirar 200% Daquele problema Vamos voltar lá no menu Vamos salvar assim Dar um Playstation aqui Vou lá de novo selecionar o carro do Wesley Vamos ver aqui Opa Não O carro do Wesley Amarelo Igual uma gema de ovo E não tirou ainda Ainda tá ainda com aquelas coisas Tá Então tem que voltar aqui no menu No carro Directional Light Usar Hard Shard Tem que tirar esse trem mesmo Lightning Skybox Como é que tira esse trem? Eu não sei Este que é o problema Eu não sei tirar esse negócio Baking Spot Vou tirar isso aqui Se eu tirar isso aqui Já vai funcionar Não Não funcionou não Não Funciona né Moisés Não funciona Não funciona Agora ele tá com a iluminação Do jeito que deveria realmente Então eu venho aqui na minha Directional Light E eu posso mover ela aqui um pouco Vou dar uma rotacionada aqui nela Agora Agora sim Eu boto aqui como se fosse meio dia Show de bolas Vou voltar aqui no meu menu Menu Eu tô usando Hard Shadows Vou usar Soft Shadows E o Strength dele Vamos dar um Playstation Ó o Fabio chegou aí O carro vermelho Mas seu carro agora não é mais vermelho Olha só Olha só Aqui no menu Vou dar um Save aqui Pra ficar desse jeito mesmo Ó o seu carrinho ali O meu primo Fabio Tá aí assistindo a live também Ó o seu carrinho daqui Só que eu não quero ele vermelho Eu quero ele amarelo Ovo rapaz Não quero verde Eu quero azul Eu quero rosinha Rosinha bem clarinho Preto Fusca o preto Vermelho Ó o vermelho tá quase rosa Ficou bem maneiro esse scriptzinho aqui ó Laranjão Vamos botar um laranjão aqui Um Astra laranja Vamos dar um OK Eu tenho que descobrir só como é que tira essa iluminação Essa iluminação aqui que tá lascando com tudo Ah a luz é que tá meio amarelada Agora eu reparei aqui ó Volto aqui no carro Vem cá na Direction on Light A luz ela tá meio amarelada Vou botar a luz branca Eu quero a luz branca do dia Isso Volto aqui no menu Salvando a cena Claro Dá um Place Station Vamos selecionar Agora eu vou pegar o carro da Disline aqui Vamos botar Eu quero amarelo ovo Eu quero que um carro amarelo ovo Apareça destacado lá Ainda tá bem esquisito essas sombras Tá um trem muito escuro A sombra tá escurona Aí o problema vai ser o Shader O Shaderzinho lá Que eu vou ter que dar um jeito nele Mas olha só Olha só Olha só Tô lascado pra arrumar esse trem Eu tô lascado No Shadows Pronto Não vou usar sombras Vou tirar 99,9% do realismo aqui do jogo Mas É preciso Porque tá feio Tá feio o negócio assim Vamos botar no menu Salve A Dei o Playstation Agora vamos com o carrinho Do Esqueci o nome do cara Mas ele mandou aqui Deixa eu até ler o nome dele aqui de novo Do Steve Bull Gamer Foi ele que mandou Não mano Até sem sombra ainda tá vindo com sombra Aí não Cara Não quebra meus pés não Até sem sombra Tá vindo com sombra Mas é o Shader mesmo Esses Shaderzinhos aqui Loucos É que matam tudo Eu teria que conseguir pegar todos os Shaders Mexer neles Onde estão todos os Shaders Estão todos aqui em Carros Materials Aí todos esses materiais aqui Todos esses materiais Eu teria que vir aqui E trocar de Standard Pra Unity Shader Pode ser isso Bump Pad Diffuse Todo mundo vai ser Bump Pad Diffuse Quer ver como é que vai Melhorar 1000% O carro ele fica Um pouquinho mais feio Tira aquele Aquelas coisas lá Que ele tinha lá Que deixava ele maneiro Vamos pegar o carro do Fabio aqui agora Amarelo o ovo Amarelo o ovo E tá quase bom agora Tirou um pouco Nossa Tá bem esquisito ainda Eu tenho que estudar essa iluminação Pra tirar esse trem Tá muito esquisito Qual é o problema desse trem? Não é o Shader? Então qual será o problema? Onde está o problema? Eu tô perdido agora Até achar o problema Ó Derrapou Faz a curva Ó o buraco Ó o buraco Ó maninho Véi Eu dirijo muito Pra não falar o contrário Rapaz Pra não falar o contrário Eu dirijo pra caramba Vamos lá Dá uma olhadinha aqui Nos comentários de vocês Comentários de vocês Vamos ver Vamos ver Oi O Bessias mandou aqui Os comentários pra gente E mais uma vez Agradeço aí Todo mundo que tá na live Eu já vou fechar ela daqui a pouco Três e meia Eu termino a live tá Sete minutinhos aqui Lendo os comentários de vocês Pra eu curtir um pouquinho Pra eu curtir um pouquinho do frio Que eu tenho que lavar louça Que a cozinha tá tudo bagunçada E eu tenho Se bubiar eu tenho que lavar as roupas aqui também Véi Dá uma ajuda pra minha esposa Véi Não posso né Ficar só de férias aqui Com as pernas pro alto Tem que fazer alguma coisa também Vou dar uma ajuda pra ela aqui E vamos ver quem comentou aqui O Maurício Contente TV Olha meu Fusca Depois manda o Fusca cara Eu vou Você já mandou pro meu e-mail né Já deve ter mandado Ele tá falando que mandou Então depois eu vou abrir ele Na próxima live Eu já vou abrir com o seu Fusca O Maurício 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 Desculpa Maurício Contente TV Rossini Martins Desculpa mesmo cara Vou falar seu nome errado Um monte de vezes Eu sou muito bobo O WS Tutoriais Mandou ali Ele já foi dormir cara Foi dormir então Um abração pra você O Felipe JPK Nice Nice Cara O Fábio Clemente Meu primo rapaz Opas Pô Legal ver meu carrinho Vermelho lá E agora você viu Que ele muda de cor Tá um camaleão estranho Ele tá um camaleão Hashtag Fusca o Preto Ai ai O Luiz Mito Vai disponibilizar Pra download ainda Hoje sim cara A live vai sair A gravação dela Geralmente O Youtube termina De processar Essas quase Doze horas Não Três horas de vídeo Aqui duas horas de vídeo Ele termina de processar Lá por volta das sete Oito Nove horas da noite Então você dá uma olhadinha lá Que vai estar o projeto Vai estar os scripts Que eu fiz aqui Tanto do menu Quanto do carro E agora também tem Esse script aqui Do Don't Destroy Vai ter esses scripts Pra você poder baixar Tá bom É só o Youtube finalizar A live Eu já vou salvar tudo aqui Subir lá pro Google Drive E coloca o link Na descrição do vídeo Você dá uma olhadinha lá Que você vai poder baixar Mais quem aqui comentou Mais quem comentou Alguma coisa Deixa eu ver Vamos lá O pessoal Tudo patrocinando Eu fiz com o preto Ai 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 Opa Eu vi um comentário Aqui de frente O Gramalzu Você é mito O que é isso Só eu mesmo Sou bobado Bobado eu sou Alex Esteves Mandou um valeu Bruno Valeu aí Alex Esteves O Fábio Clemente Meu primo Comentou Pronto Sem sombras É mais rápido A diversão Vem em primeiro Com certeza Até pra funcionar No tablet aqui de casa Vai ter que ser sem sombra Sem nada Vai ser um jogo Mais simples possível Pra não dar problema Só que eu tenho que ver O que é que tá acontecendo Com a iluminação Lá na cena do carro Porque ainda tá esquisito Olha só Posso colocar aqui Um carro aqui Este carro aqui Vai funcionar isso Não vai Eu vou botar o script Don't destroy nele Tá bom O carro do Fabrício Aqui ele vai Puxar a posição do P1 Coloquei Olha que lag Meu Deus Que lag Que lag vício Que tá aqui O carro não quer nem Cair no chão Ah tá Porque ele ainda tá Sem a gravidade ativada É isso Não Só não quis funcionar mesmo Caramba Lag sinistro aqui Sinistra a parada Vou remover isso aqui Adios Cadê Vou remover esse componente aqui Eu vou pegar o carro do Fabrício E vou colocar lá na posição Que tá o terreno Vou vir aqui Zero Zero E zero Não Tem que botar lá no P1 Se eu botar lá no P1 Dá mais certo ainda Zero 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 E zero Vou dar um F aqui Pra eu poder olhar pra ele Aonde ele está Aê Olha lá Tá bem esquisito né Acho que olhando assim Eu consigo arrumar É main camera Main camera Então é window lightning Occlusion lining Será que tem que tirar isso aqui? Não Não tem que tirar Window Lightning O sun Será que se eu botar essa directional light aqui Já vai resolver? Não resolveu Ambiente Color Aê Acho que se eu fizer isso Não resolveu nada também A intensidade do ambiente Aqui ó Aqui que tá o trem É aqui que tá Ele já faz isso aqui automaticamente Aí que tá o problema É aí que mora O problema Gradiente Pelo skybox É Intensidade de reflexão Intensidade de bounces Acho que assim fica legal Vamos dar um save nessa cena Assim Que o carro não vai ficar tão escuro Agora tá ok Agora dá pro Pro carro dar uma brincada Aê Ah menino Ficou mais legal Agora não tá Parecendo que tá de noite Agora tá de dia Vamos correr aqui pelas colinas Vamos dar um pulo nessa rampa Aqui ó Aqui tem uma rampa maneira pra pular Muito legal mesmo Eita Eita Segura 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 Ah meu Deus Vou deixar ele andando sozinho Aqui ó Não tô apertando nada Ele tá caindo pela Ele tá andando aqui junto com a A deformidade do terreno Conforme a deformação do terreno Aqui ele tá andando Ai 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 O Breno Queiroz riu aqui Dos efeitos sonoros Ai 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 Aquela hora que eu tava dirigindo né Eu Não sei nem dirigir o carro Vamos lá O problema é que quando eu clico aqui Ele perde lá né Tudo bem Ah Mas o que Nossa selecionou tudo velho Pelo amor Pelo amor Vamos lá O Rodrigo Batista Moraes Coloca uns parâmetros de velocidade diferente Pra cada carro Eu vou mexer isso no peso do carro Aí o torque fica sendo o mesmo Todo mundo tem o mesmo motor Só que com pesos diferentes Aí vai dar velocidades diferentes Eu acho que vai ficar legal Botar um nitro no bichinho Zero Zero Mandou colocar Vamos ver cara Talvez eu coloque só Não sei como é que eu vou fazer isso Pra implementar no tablet Vou ter que ter mais um botão lá pro nitro Mas talvez eu coloque Ele vai carregando depois com o tempo né Acho que assim vai ficar legal O Matheus Pelissoli 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 Tava boa a live hoje Tava mesmo Cara eu ri bastante aqui Foi legal E deu pra fazer muita coisa A gente fez ó O menuzinho do carro aqui completo Seleciona Muda de cor Manda pra outra cena Fez essa gambiarra aqui Pra poder trocar a cena também Acho que ficou legal Gostei Gostei O Bruno Veiga de Oliveira Xará Existe algum software livre Parecido com Unity Ih cara Não sei te dizer De Alguém O pessoal aí deve ter mais conhecimento do que eu Cara Porque eu Sinceramente Eu tenho pouco tempo pra pesquisar novas engines Então eu acabei focando Meu tempo de estudo Tudo no Unity Então De outras engines Então eu não sei quase nada Mas sempre tem cara Sempre tem algum software Alguma engine Gratuita Livre né De open source Pra você poder brincar Mas o Unity em si já é legal Porque ele é free Você não precisa pagar nada Pra poder usar ele Então Não sei Se só isso já te interessa Se você não precisar pagar nada Tanto pra poder usar Quanto pra publicar seu jogo Você pode fazer tudo de graça Você só precisa pagar alguma coisa pro Unity Se seu jogo vender mais de 100 mil dólares em um ano Se vender mais de 100 mil dólares em um ano Você tem que comprar a versão Pro do Unity Que custa por volta de 1.500 dólares Então Pra quem fez 100 mil dólares Gastar 1.500 Não é nada Fora isso Se você tá usando a versão free do Unity Você pode publicar seu jogo pra Android Pra PC Pra Windows Phone Pra um monte de coisa Você tem que pagar Claro Dependendo da loja que você for vender Mas publicar o seu jogo Vim aqui compilar ele Depois disponibilizar Vender Fazer o que você quiser Você não precisa pagar nada pro Unity O José Eduardo de Oliveira Manda um salve pra mim Cheguei agora Salve José Eduardo Mas você chegou já Na hora de acabar a live Infelizmente O Fábio Clemente Eita Faltando a Brasília Amarela Aí também Realmente A Brasília Amarela Dos Mamonas Tá faltando O Fred ainda tava viciado Em Mamonas Assassinas Quando eu saí daí Ele tava viciado Eu lembro que eu ia ir na sua casa E ele ficava escutando O Amonas o dia inteiro Ele ainda tava viciado Nesse trem ainda Será? 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 Eu vejo Acho que eu vi no Facebook dele De vez em quando Ele vem aqui em Juiz de Fora O nosso querido Fred Frederico Vamos ver mais aqui Deixa eu ver Cadê? Meu Deus Carrou tudo aqui agora Ah O Fábio comentou aqui Tá me dando uma saudade De Vigilante 8 Realmente Esse dia aqui tá aparecendo Nem só botar umas armas aqui Botar umas explosões Vira Vigilante 8 Pode ser que vire A versão do Miguel A versão infantil E a versão do tio Bruno Vai ser o Vigilantes Bruno Vigilantes Games Indie Que é isso O WS Tutorials Ideia Disponibiliza 4 carros E o resto coloca Pro jogador Arranja dinheiro e compre Ah cara Vai ser um jogo pra criancinha Pra ele poder ir jogando Acho que esse negócio De desbloquear O Miguel não vai querer muito Por enquanto não Acho que mudar de cor Pra ele vai ser o trem Mais doido desse jogo Enquanto tiver essa opção De mudar de cor Ele vai ficar fascinado Pelo jogo É Deixa eu ver mais o que aqui Vamos ver mais algum comentário Legal O Felipe JPK Como eu faço texturização UV no Blender De qualidade Cara Infelizmente texturizar Não acerme a praia Se alguém puder dar aí Alguma dica editorial Uma dica mesmo aí Pro Felipe JPK Comente aí pra ele Entre em contato aí com ele Que com certeza Alguém aqui vai te ajudar Velho O Matheus Pelio Pelizoli Eu li seu nome Aquela hora facilmente Agora eu não consegui ler Isso aí É a minha Dislexia em ação Gostei da parte das cores Eu também gostei Ficou muito legal Ficou muito maneiro Vou até voltar lá Menos em contas Olha só Isso aqui ficou muito legal Eu tô apaixonado Com esse sistema É só Vou pegar um carro O do Fabio Que é bom Por isso que ele Botou a cor na textura Então dá pra ver o carro De várias cores Ó Os clarinho Verdinho Pá Marrom Ó Ficou quase marrom Ó menino Que isso Véio Muito legal Olha só Que legal Cara Tô Tô apaixonado Com esse trem Ai ai Vamos ver aqui Vamos ver se mais uma coisa Que o Já deu 33 hein Já passou do tempo Que eu falei Que ia durar a live Mais dois minutinhos Só pra ler mais alguma coisa Deixa eu ver se tem mais algum comentário legal Tomou um bloco aí Que é isso Você é da lista negra do canal José Eduardo Como é que você pode ser da lista negra do canal Cara Mas tudo bem Pessoal Vou terminar a live por aqui mesmo Foi muito legal Foi muito maneiro Aguardem o Indio 8 Que vai sair o vídeo da live Gravado no Youtube Vocês acessem quem quiser baixar aí O script Ou então quiser baixar o projeto Pra poder estudar Brincar aqui com ele Fazer o que você quiser Transformar esse jogo No Vigilante 8 Já vai ter uma base Já vai ter quase tudo pronto Você vai poder Fazer o Vigilante 8 Muito mais facilmente O Twisted Metal Mais facilmente Tá bom Agradeço todo mundo aí Que participou da live Que comentou Vocês são demais Brigadão mesmo Por levantarem também A hashtag Fuscão Preto Foi maneiro ver isso aí Também Essa interação aí na live Foi muito legal Foi muito bacana A gente riu bastante Conversou um pouco No início da live também Sobre política e tudo mais Vejam só O canal Games Indie também A cultura Um dia o arrumo Pra essas rodas ficarem justamente Em cada carro Aqui já na posição deles Por enquanto Deixa assim Não briga comigo não Por favor Espero realmente Que vocês tenham curtido Qualquer coisa Não deixe de comentar Valeu todo mundo também Que deu like aí na live Que deu gostei Que comentou Se alguém quiser me seguir Lá no Twitter Arroba Brum0cc Eu acho que tá na descrição Eu acho que tá na descrição do vídeo O link pra você poder Me seguir no Twitter É a rede social Que eu mais fico ativo Durante o dia E ainda durante a noite Se quiser bater mais papos Comigo pode ser lá Pelo Twitter Mas é isso pessoal Espero realmente que vocês tenham curtido Abração pra vocês Deixa eu ligar aqui o carro Do Fábio aqui Vou pintar ele de De rosa De rosinha E vamos dar uma Ó doida Caiu em cima do outro aqui Olha só O que esses carros estão fazendo O que esses carros estão fazendo Para com isso Enganchou no outro aqui Meu Deus do céu Meu Deus Tira ele daqui Tira ele daqui Não reset Caiu Caiu Mas é isso pessoal Abração pra vocês Até a próxima live Fui A pipa do vovô não sobe mais A pipa do vovô não sobe mais Apesar de fazer muita força O vovô foi passado Vai trabalhar Oi Oi